Já estamos no ar, viu, gente? Aí eu tô lembrando aqui que o Marcelo, meu esposo, fala toda vez que eu dentro do ar, tu fala, já estamos no ar, muda essa maneira de falar. Então, boa noite, boa noite aos colegas que estão fazendo parte dessa mesa linda, dessa roda de conversa. A nossa proreitora e a professora doutora Rosane Vieira, né, da Unmeb. É um prazer recebê-la virtualmente, né? Ao professor doutor Claudio Munoz, que ele já é da Unmeb há muito tempo, ele é da Unmeb, é da UES, ele é da Amped, né? Gratidão, Claudio, por mais uma vez nos atender aqui. A nossa professora doutora Fátima Carvalho aí, que é coordenadora do NUP, e Lidiane Nogueira, do terceiro semestre de pedagogia, que vai cantar pra nós. E boa noite às pessoas que estão já escrevendo aí, registrando no chat. Sejam todos, todas, todos, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Agora com vocês, meus colegas aí, pra dar o boa noite, fiquem à vontade. Boa noite, boa noite, Rosane, boa noite, Claudio, boa noite, Fátima, Lidiane, nossa aluna aí do terceiro semestre. É um prazer estar aqui com vocês, e logo mais a gente conversa um pouquinho. Boa noite pra todas as pessoas presentes, é um prazer estar aqui, virtualmente, pra ampliar o público, mas presencialmente, mais adiante, pra poder a gente ficar mais perto. Boa noite, então, pra toda a gente, fico muito feliz e honrado por mais um convite, professora Dinalva e professor Domingos, que me trazem mais uma vez, ainda que virtualmente, a UNEP de Guanambi. É uma alegria também dividir essa mesa com pessoas queridas, a Rosane, que assume agora uma tarefa tão importante na instituição, Fátima, que é minha colega desde o tempo do ensino médio, que naquele tempo nem ensino médio chamava, era ensino de segundo grau, e agora também compartilhar com esse momento com Lidiane Nogueira, estudante, que vai nos contemplar também com a parte mais suave de toda a experiência de hoje. Uma excelente noite pra todos nós. Boa noite a todas as pessoas, né, presentes nessa roda de conversa, né, Universidade e Movimento, experiências decoloniais, ensino, pesquisa e extensão. Então, assim, é com grande alegria que recepcionamos e abraçamos virtualmente nessa noite aí o professor doutor Cláudio, né, Pinto, que é da UESB, também representa aí o PPGED, né, Amped, egresso dessa casa, nato dessa casa. A professora doutora Rosane, gente, pra nós é com muita alegria, professora, que recepcionamos aqui virtualmente, mas esperamos você, assim, logo, logo, presencialmente, viu? Porque aqui as nossas atividades estão acontecendo presenciais, então a gente espera logo, logo, e então não vai demorar muito, né? Então, assim, e também o professor Domingos, a professora Dinalva e a aluna Lidiane. Sejam todos e todas bem-vindas. E depois a gente conversa, né, com os demais presentes aqui, né, que a gente deseja também aí uma boa noite, boas-vindas a todos e todas presentes neste momento, né, nesta live, e as pessoas que posteriormente irão também assisti-la, né? Lidiane, vai dar boa noite, Adiane? Boa noite. Sim, boa noite a todas as pessoas que estão aí nos assistindo. Queria deixar aqui um agradecimento especial para a professora Dinalva Marcelo pelo convite, e também deixar um abraço para todos os meus colegas do terceiro semestre noturno de pedagogia. Maravilha, gente, né? Só para ela, antes de você cantar aí, dizer que como o professor Domingos vai estar falando sobre isso, mas os nossos estudantes do terceiro semestre de pedagogia, tanto do matutino como do noturno, já estão registrando no chat, né, com atividade de curricularização da extensão, das disciplinas de História e Cultural Brasileira e Indígena, sobre a minha responsabilidade, da disciplina NUC, Pesquisa e Prática Pedagógica II, sobre a responsabilidade do professor Domingos. Então, vocês vão, registrem no chat, como eu falei, e nós podemos depois, no final, a gente vai colocar uma lista de presença para que as pessoas possam assinar para receber a declaração ou certificado. Vocês não vão receber, porque faz parte da curricularização da extensão dos alunos do terceiro semestre de pedagogia. Quem vai coordenar hoje é o professor Domingos, né, Mediá, eu não vou ficar falando muito, não. Lidiane, é você que vai cantar agora. Lidiane vai cantar duas músicas para nós. Queremos lembrar também, gente, que Lidiane amanhã, Lidiane, Jonatas e Letícia vão participar da live da Adumeb amanhã. Cantos, né, em Cantos, que já tem dois anos essa atividade, dia de sábado, às 19h. Então, vamos prestigiar aí os nossos estudantes, né, as nossas estudantes e o estudante de pedagogia da Umeb, Campus 12 de Guanambi, só gratidão. Tá, agora a Lidiane vai cantar duas músicas, né, Lidiane? Eu falei com você rapidamente, assim, como é que você aproximou da música? Você vai cantar Timbalaê, de Maria Gadu, e é preciso saber viver dos titãs, Gadu. Como é que você poderia falar um pouquinho? Como é que você aproximou da música e você canta? Isso. Minha história com a música, assim, começou desde bastante nova. Quando eu tinha uns sete anos de idade, assim, eu comecei a sentir aquele interesse pelo violão, né, pela música e comecei a aprender aos poucos. Com nove anos eu ganhei o meu primeiro violão e também com quatorze eu comecei a compor. E aí esse desejo, assim, de continuar no mundo da música só foi aumentando a partir daí. Com quinze anos eu comecei a participar de projetos que tinham na escola, tanto que esses projetos foram, assim, decisivos, né, pra me mostrar que realmente a música era, além da educação, era o meu propósito de vida. E aí até hoje eu estou aí, eu também tenho um canal no YouTube, que durante a pandemia eu comecei a postar os vídeos, eu vi a internet como um meio, assim, muito importante, muito interessante de estar ali mostrando a minha música. O microfone está desligado. Seu microfone está ligado. Tenta falar aí. Certo. Então, hoje eu vou cantar aqui pra vocês a música Timbalayê, né, de Maria Gadu. Timbalayê significa pôr do sol e também é uma palavra usada por uma tribo angolana como uma forma de invocar, né, a proteção divina, invocar a paz. Eu achei muito interessante essa música. Eu vou começar. Timbalayê, quando vejo o sol beijando o mar Timbalayê, toda vez que eu me repousar Timbalayê, toda vez que eu me repousar Natureza, Deus santo viver A beleza pura do nascer O mal flor brilhando a luz do sol Pescador entre o mar e o mar e o sol Pensamento tão livre quanto o céu Imagina um barco de papel Indo embora pra não mais voltar Nem como que eu me repousar Timbalayê, quando vejo o sol beijando o mar Timbalayê, toda vez que eu me repousar Timbalayê, quando vejo o sol beijando o mar Timbalayê, toda vez que eu me repousar Quanto tempo leva pra aprender O mal flor brilhando a luz do sol Pescador entre o mar e o mar e o sol Timbalayê, quando vejo o sol beijando o mar Timbalayê, toda vez que eu me repousar Timbalayê, toda vez que eu me repousar Ser capitã desse mundo Poder rodar sem fronteiras Viver um ano em segundos Viver um ano em segundos Não acha sonhos besteira Me encantar com um livro que fala sobre vaidade Quando mentir, quando mentir Quando mentir, vou preciso poder falar A verdade Timbalayê, quando vejo o sol beijando o mar Timbalayê, toda vez que eu me repousar Timbalayê, quando vejo o sol beijando o mar Timbalayê, toda vez que eu me repousar Muito obrigada Vamos mais uma Eu também vou cantar a música como a professora Dinalva já mencionou A música É Preciso Saber Dei, da banda Os Titãs Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer É preciso saber viver É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Espero que a vida Não seja o que eu te curto Hoje é o que eu te curto É preciso ter cuidado Mas já de não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Se o valor tem espinhos Você pode se arranhar Se o meio não existe Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Saber viver Muito obrigada a todos Mas você arrasou O pessoal só está com voz linda A voz linda E amanhã você vai arrasar mais ainda Na live da Duneb Você, Jonathan E Jonathan E Letícia Gente, como a mediação tecnológica ajuda A Leidiana está falando do Iuiú Pois é Osani está em Salvador Cláudia tem conquista Fátima é o Edu em Guanambi Imagina Então como é importante É agora Fátima vai falar um pouquinho Sobre um pouco do Núper E das boas-vindas Situar aí Depois nós vamos Sair um pouco E a gente vai acompanhar Você vai acompanhar no chat Eu vou ficar aqui na antessala Depois eu volto na hora da discussão Quero só lembrar aqui, gente Que a nossa live Ela está sendo transmitida Por três canais O canal do YouTube Do Facebook Do grupo de estudo Educação das Relações Eficaciais E o canal do MEP Do Núcleo de Estudos Pesquisa e Extensão Educacional Paulo Freire Do Campus 12 De Guanambi, Bahia Da UMEP de Guanambi Então Inscrevam-se Compartilhem essa live Para que outras pessoas Possam assistir Nós estamos agora Neste momento Estamos com 58 Neste momento Estamos com 51 pessoas Assistindo Eu já estou olhando aqui Pelo canal aqui Pelo canal do MEP Eu não estou vendo aqui também Se tiver alguém assistindo Pronto Agora você, Fátima Edu vai mediar Bora, Fátima Então, boa noite Já cumprimentamos Já cumprimentei A todos e todas A mesa Mas é um prazer Muito grande Acolhê-los Recebê-los Embora Seja virtualmente Então, assim Mas é um prazer Para nós Aqui do Campus 12 De Guanambi Receber o professor Cláudio Receber a professora Rosane O professor Duque Já está aqui A professora Ednalva E a estudante Que também Não está em Guanambi Mas também faz parte Aqui do nosso Corpo Discente Então, aos estudantes Do terceiro semestre De pedagogia Tanto do matutino Quanto do noturno Os demais estudantes E as demais estudantes Os professores Técnicos Gestores E comunidade externa Presentes Nesta live E mesmo as pessoas Que não estão presentes Mas que posteriormente Possam assisti-lo Então, é um prazer Muito grande Recebê-los E recebê-las Né? Seria assim Esperamos em um outro momento Podermos abraçá-los E abraçá-las Né? Assim, presencialmente Mas Dizer para vocês Que nós Estou falando Enquanto coordenadora Do NUP Núcleo de Pesquisa e Extensão DEDC-12 Sou professora Do curso de pedagogia E também estou Na coordenação Do NUP O NUP É O Núcleo de Pesquisa e Extensão Né? O NUP Ele é um setor Dentro da universidade Que tem por finalidade Coordenar E incentivar As ações de pesquisa E de extensão Realizadas Pela comunidade acadêmica Junto com a comunidade externa No âmbito do departamento Né? No âmbito da universidade Mas enquanto Como falamos É no DEDC-12 E no âmbito do departamento De educação De Guanambi Então Ele tem a função Primordial De promover A pesquisa e extensão Assim como também Realizar eventos científicos Né? Em articulação Com a comunidade acadêmica Ele acompanha As atividades Né? De iniciação e extensão Projetos de pesquisa Tanto aqueles vinculados Né? As pesquisas vinculadas A editais A editais de instituições De fomento Como por exemplo Os editais de bolsa De extensão Do Probex E também os editais De iniciação científica Dentre outros editais Bem como aqueles projetos Sem financiamento Né? De instituições específicas Além disso Ele oferece também Suporte aos projetos Né? Desenvolvidos aí E organizados Pelos grupos E linha de pesquisa De estudos e pesquisa Aí no âmbito do departamento Em parceria também Com outros É Entendemos Que o processo formativo Dos acadêmicos E das acadêmicas Ele perpassa Aí por questões Que envolvem Tanto o ensino Como a pesquisa E como a extensão Eu acho que esta mesa Ela vai trazer Esse diálogo Nesta noite Eu acho isso bem importante Porque a nossa formação Ela está para além Dessas discussões específicas Do campo Do ensino Da sala de aula Está para além disso E nesse sentido O NUP Da EDC12 Ele tem procurado Dialogar aí Com os cursos Ofertados no departamento De maneira que a extensão E a pesquisa Ela esteja interseccionadas Aí junto ao ensino Então além disso A universidade Por meio do NUP Também Tem assumido O compromisso social De ações Garantindo desenvolvimento Regional E fortalecimento Da extensão No alto sertão da Bahia Para além do sertão produtivo Que nós estamos Aqui situados No território de identidade Sertão produtivo Da Bahia Nós temos aí Propostas de pesquisa E de extensão Em outros Em outros territórios Em especial Nós temos aí O Velho Chico E também tem outros territórios Outros estados E países Então assim São vários projetos De pesquisa E extensão Articulados com ensino Em processo de desenvolvimento No campus 12 Atualmente Agora É óbvio Que aparecerão também Outros Mas neste momento Neste ano De 2022 Nós temos aí 153 propostas De extensão De extensão Não De pesquisa Essas pesquisas Essas propostas A maioria delas Elas estão articuladas Com ensino E com extensão Nós temos especificamente 137 propostas De extensão Projetos de extensão E temos aí Articuladas também Com o ensino Com a pesquisa Nós temos já aprovados Neste momento E já em andamento Nós temos aí Dois projetos De extensão Que foram aprovados Pela Aí da UAT Que foi o Edital 09 2022 Esses dois projetos Eles já estão em desenvolvimento No âmbito da universidade Nós temos dois estudantes Bolsistas E outros estudantes Voluntários Nós temos 33 projetos Que já iniciaram Aí suas atividades Eu acho que vocês Têm acompanhado Os estudantes Do terceiro semestre Outros estudantes Que estão acompanhando O desenvolvimento Já iniciando Esses projetos Desde o dia 2 de maio Então são 33 projetos 33 bolsistas De iniciação E extensão Vinculados aí Que foram Que passaram Pelo processo de seleção Aí do Edital 012 2022 Nós temos vários projetos De ser Propostas de ser Propostas de pesquisa Que nós estamos Em processo aí De avaliação ainda Que serão Que teremos aí O resultado Inicial Na primeira semana Segunda semana De junho Então assim Pelo Edital 018 2022 Então esses projetos Eles têm estimulado Desenvolvimento De ações Que garantam Que tem garantido Aí o diálogo De saberes Entre os conhecimentos Produzidos Na universidade E a sociedade Na qual a universidade Está inserida Além de estabelecer Aí uma Atuação transformadora Gerando impacto E atuação Aí no âmbito local Social e regional A gente A gente sabe Que o papel Da universidade Ele está para além Do espaço acadêmico Espaço só Da universidade Inclusive os editais Tanto da pesquisa Quanto da extensão Um dos elementos Indispensáveis Para participar Desses editais Por exemplo É a presença E a relação Com a comunidade externa Então isso é importante É muito importante Esse processo Para a nossa formação Para a formação Também dos nossos estudantes Então a participação E o envolvimento Do estudante Do estudante Aí dos nossos cursos Nós temos quatro cursos Nesse momento Temos aí a presença Maior dos estudantes De pedagogia Mas a participação Nesses projetos De extensão Nessas propostas De extensão E de pesquisa Então é de suma relevância Para o processo formativo Desse estudante Dessa estudante No âmbito da academia Pois a formação Ela está para além Do ensino Nesse sentido A gente convida Vocês estudantes Que ainda não estão envolvidos Ou envolvidas Nas propostas de extensão De pesquisa Para a gente poder Envolver Nesses espaços Que eles Têm dialogado Também com o ensino Eu acho que esse trabalho Aí Essas experiências Elas poderão contribuir Significativamente Para a nossa formação Então A curricularização Da extensão Por exemplo Dos componentes curriculares História e cultura Brasileira e indígena E núcleo de pesquisa E prática pedagógica Do colegiado De pedagogia Da EDC 12 Coordenado Essas duas disciplinas Esses dois componentes Pela professora Dinalva E pelo professor Domingos Eu acho que isso Já é um Esse trabalho Ele já foi iniciado Desde o ano passado Dinalva Você já tem desenvolvido Esse trabalho Então essa proposta Para a formação De vocês estudantes E também de nós Professores Que a gente aprende Com essa experiência Isso é muito importante Então assim Dizer para vocês Que é uma alegria Muito grande E estamos aí Para Aí não Aqui Para Podermos Dialogar Com essas Essa proposta Dessa intersecção Entre a pesquisa E a extensão Com o ensino E mais importante Ainda mais Eu acho que isso É importante também Essa mesa de hoje Pensar isso Dessa universidade Em movimento Pensando nessas Experiências decoloniais Principalmente Pelo contexto Que estamos vivendo No contexto ainda Que é preciso Discutir Essas questões Então essas questões Discutidas hoje Aqui Que eu acho Que assim Vai ser um Um momento rico De aprendizagem Serão muitas Aprendizagens Nessa noite Elas são importantes E serão E potentes também Para a nossa formação Diante do contexto Que estamos vivendo Então desejar A todos e todas Aí É Um boa noite Um Que sejam Bem-vindos E bem-vindas E que possamos É Explorar o máximo Aí Dessas duas pessoas Dessas Quatro pessoas Dessas Eu falo especialmente A professora Rosane E o professor Cláudio Que aí a gente Não tem essas pessoas Todos os dias Em nosso departamento Então mesmo que Virtualmente Vamos Explorá-los aí O máximo No bom sentido Porque eu acho Eu acho que eles Eu acho que eles têm Muitas coisas bacanas Para nós Fácil Você fez uma palestra Chique Viu Contextualizou O nosso O nosso departamento Com a pesquisa Com o ensino Na extinção Você viu Cláudio Cláudio Rosane Com o nosso departamento É chique Por isso que a gente Não dá conta De muita coisa De ir para o mestrado Etc Etc Noutra universidade Nossa carga horária Não conta Mas a universidade Quero registrar aqui Com o PPG Com o Cláudio Na coordenação Denise Nos ajudaram Continua nos ajudando Bastante mesmo A gente está aprendendo A ser professora Cada vez mais Não é Cláudio No final Já está passando De aposentário Desde 2018 Mas por enquanto Acho que eu vou demorar Mais um pouquinho Agora o professor Domingos Viu Gratidão Fátima Você foi assim Maravilhosa Sua explanação Inclusive já vou aproveitar Aqui já Dizer para você Que na próxima semana Do dia 16 17 ao dia 24 É a semana de luta A do NED Nós fizemos uma reunião E querendo que a gente Apresenta Que nós levemos dados Informamos Como é que está a pesquisa E a extensão No nosso departamento Já estou te pedindo Esses dados aí Que eu vou enviar Para o pessoal lá Que a gente precisa publicizar Mostrar como nós fazemos E fazemos muito bem Dentro das nossas possibilidades Trabalhando bastante Então obrigada mais uma vez Quero agora Daqui a gente vai sair agora Mas antes de sair Eu queria tirar uma foto Com todo mundo aqui na tela Bora uma foto Eu não sou boa de foto não Quem é boa de foto Você é boa Eu não pude mostrar aqui Eu podia ter mostrado também aqui Quem é boa de foto Tira aí gente Pelo amor de Deus Mais uma vez Tira uma foto aí Você é boa Você é Fátima Cláudio Pronto Eu vou ver como é que ficou a minha Gente agora eu vou passar Daqui a pouco você sai Fátima Deixa eu só passar Para o professor Domingos Agora eu vou passar O professor Doutor Domingos Rodrigues Trindade Ele está na coordenação geral Da especialização da educação do campo Está arrasando aí Ele, Priscila e tantas outras pessoas Do trabalho, trabalho Mas você dá conta Você é dedicado, comprometido E todo organizado Parabéns pelo seu trabalho Muito organizado E essa parceria nossa aqui Como eu já te falei Quero reafirmar a parceria legal Gosto muito de trabalhar com você Inclusive quero lembrar Que o primeiro seminário da consciência negra Que nós instituímos no Campus 12 de Guanabir Nós colocamos a primeira vez Que foi em novembro de 2017 Em parceria com a primeira especialização Da educação do campo Foi assim um evento bem importante E nós continuamos Nós vamos para o sexto seminário Dizer também, Rosane Acho que Cláudio Que este grupo nosso aqui De educação das relações éticas e raciais Ele é desde 2004 Então ele visa articular O ensino, a pesquisa e a extensão Então a gente está trabalhando E buscando fazer diferente Os nossos movimentos decoloniais Então, e as pessoas estão registrando no chat Façam perguntas Eu escrevo no chat Que daqui a pouco eu vou voltar Para ajudar a Duda Depois da fala de Cláudio E da fala de Rosane Boa noite, Fátima Boa noite, Lidiane Vamos sair da tela E deixar esses três aí arrasando Fazendo um marketing Então está bom Obrigado, Lidiane Obrigado, Fátima Obrigado, Dinalva E pelo apoio técnico E pela parceria de sempre Que é uma parceria Como você colocou aí Já há alguns anos Não precisa falar quantos anos Para não descobrir a idade Mas é muito bom trabalhar com você Antes de passar a fala Aqui e apresentar os meus colegas Eu quero só fazer o registro Nós temos aqui Agora pelo canal do YouTube Nós temos 66 pessoas assistindo Alunos do terceiro semestre matutino E também noturno Pessoas da comunidade Temos aqui, Cláudio Pessoas aqui do PPG de UESB Algumas pessoas É importante registrar aqui a presença Temos várias pessoas do PPG Inclusive, algumas são estudantes egressas Aqui do Campus 12 Que estão presentes aqui conosco Nessa noite Agradecer a presença de todos e todas Aqui neste evento Então, vamos lá Eu acho que a fala de Fátima, na verdade Ela demarca aí a nossa temática Que é a universidade em movimento Fátima já trouxe aqui, digamos, um aperitivo De como que a universidade do estado da Bahia Ela está nesse movimento É um movimento que a gente vai conversar um pouco E é claro que não é só a universidade do estado da Bahia Mas eu penso que as universidades Sobretudo as estaduais aqui Pensando e considerando a presença de Cláudio Que é professor da UESB Mas que também tem um pé na UNED Então, o professor Cláudio Tem um currículo enorme Pessoal, eu acho que aqui a gente já falou várias vezes Desse currículo de Cláudio É uma experiência Cláudio é doutor em educação Pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte Estágio doutoral na Universidade de Coimbra Tem pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais É professor da UESB Do programa de pós-graduação Da UESB também E da graduação Eu acho que isso é importante Então, ele está nesses dois espaços Foi coordenador do PIBID Que é uma outra política, digamos assim De incentivo à formação docente Membro da Associação Nacional de Pós-Graduação Em Pesquisa e Educação Amped Esteve aí E está envolvido Com o fórum de editores de periódicos Em educação das regiões Norte e Nordeste Então, tem uma É bolsista de produtividade Em pesquisa do CNPq nível 2 E tem experiência em ensino e aprendizagem Atuando principalmente nas temáticas didáticas Formação e trabalho de profissionais da educação Políticas e educacionais E tantos outros temas Que convergem aí Nas leituras E estão presentes nas contribuições Nas escritas do professor Cláudio É um prazer Tendo aqui novamente, Cláudio Você sabe da nossa admiração A consideração E do tanto que você tem contribuído Com o Campus 12 A gente é muito grato A professora Rosane Ney Minha colega Esteve comigo Três anos de gestão Enquanto ela estava na gestão de Coité Então, com quem eu aprendi muito Então, é um prazer, Rosane Tê-la aqui nesta noite Conversar um pouco E dialogar aqui com os nossos estudantes Com a nossa comunidade Com o professor Cláudio Com todos que estão aqui conosco Nessa conexão A professora Rosane Ela é doutora em Educação Pelo Programa de Pós-Graduação Em Pesquisa em Educação Da UFBA Tem mestrado em Educação Pela Faculdade de Comunicação Da Universidade Federal Também da Bahia Líder do Grupo de Pesquisa Formação, Experiência e Linguagem É também professora do Como que é o nome do programa, Rosane? Que eu me esqueço M-PED 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 E agora ela está assumindo A nossa Pró-Reitoria de Extensão Então, para os nossos estudantes Então, essa é a nossa Pró-Reitoria de Extensão Que a gente fez questão de convidá-la Para conversar um pouquinho conosco Sejam todos bem-vindos aqui Eu vou passar a palavra Para a professora Rosane E aí a gente tem aí Uns 30 minutos 25, 30 minutos E depois a gente passa para o professor Cláudio Então, boa noite de novo É muito bom estar aqui Com a comunidade Guanambi Do território Sertão Produtivo E falar para estudante É muito interessante Porque é sempre um movimento De abrir diálogos E daqui a pouco Eles serão também nossos colegas Então, a gente sempre está disputando Narrativas com eles Justamente para a gente ir construindo Caminhos na universidade Quero fazer outra descrição aqui Eu sou mulher preta Lésbica E aí tem que falar lésbica Porque está no meu corpo Essa lesbianidade Tenho cabelo curto Crespo Estou na frente da porta Exatamente pedindo Uma energia Exu Porque eu estou bem Bem Eu acho que estou com virose Então, eu quero pedir desculpas para vocês Eu estou meio lenta Então, pode ter muito na minha fala Pode ter muito esse tipo de função fática da linguagem Por conta desse cansaço E a porta é branca A parede branca Minha camisa é azul Então, eu estou assumindo a Proreitoria de Extensão Queria, antes de falar sobre Antes de começar a expor Como é que eu vou organizar a fala A metodologia Quero parabenizar a Lidiane pela música Que não é um momento cultural É texto no evento A música é texto A arte faz parte Tanto da pesquisa, ensino e extensão Saudar a professora Dinalva Que conheci hoje Saudar a professora Fátima Do NUP A gente já deve ter se encontrado Com certeza Nessas reuniões Entre Proex e NUP Tem um grande desafio Estar no NUP É um grande desafio Porque você faz a gestão Da pesquisa e da extensão No departamento E isso não é fácil Está sempre aberta A várias epistemes E fazer com que aconteça Ou seja, você dá o esteio Para que as professoras As técnicas As estudantes Possam se movimentar Dentro da universidade Saudar meu querido amigo Domingos Olha, se a gente já foi para a praia Domingos A gente não é só um colega De direção A gente é amigo Verdade A gente pediu toalha na praia Curacão No Rio Vermelho Na areia E foi um dia belíssimo Que eu nunca mais esqueci Então a gente é amigo E companheiro Nessa trajetória Da educação do campo Já aqui Também faço parte Contribuo com o CAQDT Que é o Centro Acadêmico De Educação do Campo Desenvolvimento Territorial Paulo Freire E torço sempre Para esse grande grupo De articulação Continuar fazendo universidade Da forma que faz Com os movimentos sociais Um grande exemplo Da gente pensar Onde há essa relação Tão forte Pesquisa, ensino e extensão É o CAQDT Porque o próprio O Cláudio O próprio colegiado Tem a presença Dos movimentos sociais Representantes Dos movimentos sociais Então tudo é pensado Com a sociedade Com as comunidades do campo Os povos do campo E finalmente Cláudio Que eu encontrava Nos batíamos Nos fóruns De programas De pós-graduação Em educação Quando eu representava O MPED Nesses fóruns Então eu ouvia E aprendia muito Com o Cláudio E sigo ele no Instagram Sempre divulgando a revista É impossível Não pensar agora Cláudio é a revista Se não me engano É prática educacional Então sou seguidora Sou a seguidora, Cláudio Então vamos lá Eu pensei Da seguinte forma Na organização Está aí escrito Rosane Vieira ProEx Mas eu vou começar Falando como Docente Docente De um programa Programa de pós-graduação Profissional Um curso profissional Um mestrado profissional Em educação e diversidade Que nasce lá Em Jacobina Mas vai Se espraira Para Coité E hoje é um curso É o primeiro curso Interdepartamental Oficialmente instituído No Consul É o nosso curso Do MPED As coisas foram A gente Houve vários testes Antes Mas o primeiro Instituído É o MPED E aí eu queria Falar um pouco Partido do MPED Porque eu acho E aí eu quero mesmo Eu lembro De um grande colega Amigo Henrique Lá do Campus 14 Ele sempre coloca Que a forma Que eu tenho Pensado gestão É muito Na perspectiva De professora Então eu não saí Desse lugar Para fazer gestão É como professora Que eu penso A gestão Na universidade Desde a gestão Lá em Coité E agora Aqui assumindo A ProEx Nessa nova Nesse novo projeto De Uneb Que está sendo construído Pelas professoras Adriana E a professora Deise Então eu queria Falar um pouco Desse lugar Primeira questão Que eu queria colocar É que o mestrado Profissional Especificamente Profissionais E também Doutorado profissional Já é uma grande Rasura A concepção De pesquisa A concepção De pós-graduação Uma rasura No sentido De que Se constrói Assim Enquanto que a gente Lá nos mestrados E doutorados Acadêmicos A gente A gente faz Arranjos epistêmicos Para justificar Um outro rigor Ou rigor outro Vamos colocar assim Assumindo o livro Lá de Roberto Sidney De Alamo E de Dante A gente fica tentando Arranjar Fazer arranjos epistêmicos Para justificar Ações Justificar movimentos Para os outros No mestrado profissional Nós fazemos Não tem Não tem Não tem Um arranjo É discursivo Sobre Mas a nossa pesquisa Ela sempre parte Do local de trabalho Então a gente está falando A gente está falando aqui De professoras Que pesquisam Que fazem pesquisa Montam seus projetos De pesquisa A partir de inquietações Implicações No seu Na própria escola Ou nos ambientes De formação Não só Formal Como a escola Mas universidade Também E também Outros ambientes Como Espaços formativos Outros Como por exemplo Sindicatos Que também são Espaços formativos Então Dessa forma A gente A gente A gente No fazer A gente vai 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 Convencendo Epistemologicamente A nossa produção Que é uma produção Valorizando Que é uma produção Científica Que pode ser Considerada Científica Então A presença Dos mestrados Profissionais Doutorados Profissionais Eles Em si Já são Uma virada Epistêmica Já são Um outro lugar Então Assim A gente Sai desse lugar Do De uma Perspectiva Racionalista Exacerbada Ou De uma perspectiva Teleológica De produção De saberes E de valorização De certos saberes Determinados De outros E até De pensar Que o paradigma Científico Ele tem Certa neutralidade E ele tem Uma justificativa Racional Em si A gente Sai desse lugar E a gente Começa A pensar Que cada Veio Paradigmático Cada Caminho Do fazer Pesquisa Do fazer Ciência De produção De saberes É um Veio É parte De um lugar É situado De um lugar De fala Se quiser Assumir Esse termo Ou de horizonte De mundo Se quiser Assumir Um termo Mais Hermenêutico Mas é sempre Um saber Situado Situado Por alguém Né Ou por um Esse alguém Não é Uma pessoa Tá Exatamente Particular Mas por um Por um Por um Por um Texto Ou Vamos colocar assim Por um agenciamento De vários textos Que assumem Certa Posição Diante do mundo Assumindo discursos Hegemônicos Em alguns momentos Assumindo discursos Antagonísticos De outros Mas a gente faz A gente produz Saberes Sempre a partir De uma intenção Uma intenção Uma localização Política E aí Portanto Ética Né Então Então Os mestrados Profissionais Eles Eles instigam Ou seja Não é só Uma possibilidade Epistemológica Ele nasce Rompendo Todo esse paradigma Que eu estou falando Que eu falei Anteriormente Então eu acho Bem interessante Que a própria Presença Já bagunça Um pouco A CAPES E a CAPES Tenta Até hoje Desvalorizar Esse lugar Ou seja Os mestrados Profissionais Doutorados Profissionais São dissidentes E eu falo isso Porque os últimos Editais Não é Não sei se vocês Viram Domingos Colegas Cláudio Que não poderia Ser integrante De um mestrado Profissional Poderia ser De um programa De pós-graduação Acadêmico Então permanece A gente está Num lugar Ainda periférico Então é interessante Marcar isso E é interessante Marcar O quanto Que esses mestrados Profissionais E doutorados Que daqui a pouco A gente vai ter Vários A gente só tem um Hoje na UNED Doutorado Profissional Mas a gente espera A gente espera Ter mais A partir desse APCN Que está aberto Combina Com o NEB Porque nós Temos Um veio De formação De professores Então Nossos professores Os professores Que nós formamos Eles querem Continuar Na universidade Fazendo pesquisa E Fazendo pesquisa A partir do seu Local de trabalho A partir do seu Lópus Isso aí é bem interessante E aí eu queria Marcar uma outra Questão Que é importante Quando o MPED Chegou em Coité Eu já era diretora E aí eu tenho um dado Que eu quero compartilhar Com vocês Não é só o Fátima Que tem dados Tem um dado também Com a presença do MPED Depois só de dois anos A quantidade de projetos De pesquisa E de extensão Aumentaram Aumentou a quantidade Já aumentou Em um nível De 70% O que a gente quer Falar com isso O que eu quero dizer Com isso Eu quero dizer Que Quando você Você amplia A possibilidade De grupos De pesquisa Constituição De grupos De pesquisa De pessoas Organizadas Para produzir Saberes E pensar Na difusão Desses saberes Você contamina O campus Não só Os seus próprios Colegas doutores Que querem se credenciar O programa Mas os colegas Que não são doutores Mas querem também Se associar Com os projetos De pesquisa E de extensão O campus Foi demandado Por várias secretarias Municipais de educação Do território Queimadas Nordestina Santa Luz Valente Retirolândia Por conta do mestrado Nós fomos solicitados Para construir parcerias Para montar Cursos livres Cursos de aperfeiçoamento Ou seja Extensão Então A gente A gente Abre a universidade Ou seja Não dá Para a gente Mais pensar Tá E aí eu quero Marcar isso Na fala Que Existe o lugar Da pessoa Extensionista O lugar da pesquisa O lugar do ensino Não existe A pessoa Mas as pessoas Melhor dizer no plural Mas essa mesma pessoa Ela vai fazendo Esses movimentos E a gente Nessa lógica Moderna Que a gente é formado A gente quer categorizar A gente quer classificar E aí a gente diz Olha Meu projeto É de pesquisa Meu projeto É de extensão Minha atividade É de ensino A gente vive Querendo classificar Mas cada vez mais Tá ficando difícil Essa classificação Né Quem preenche CIP Percebe CIP Eu acho que Claudio Não sei se sabe Claudio sabe É o sistema integrado De projetos Que a gente tem Aqui na Uneb E a gente tem que O tempo inteiro Atualizá-lo Porque a vida É mais dinâmica Né É mais rica Que qualquer tipo De abstração Ou de planejamento Então nesse sentido Eu acho que Esse dado Só demonstra Tá O quanto A gente É A presença De uma pós-graduação Não valoriza Um grupo De pesquisadores Pesquisadoras Ele valoriza A produção De extensão E a graduação Não à toa Né Domingos Também A gente teve O curso de agroecologia Em Coité No mesmo período A gente pode pensar Que teve Que houve Claro que houve Outros movimentos Políticos Envolvendo A constituição Desse curso De agroecologia Mas Que de certa forma Estavam conectadas Por quê? Porque Jusse Que coordena Agroecologia É uma professora Do MPED Então só pra gente Perceber Como Longe de pensar De planejar Como relacionar As coisas vão acontecendo Na própria prática Universitária Ação universitária No próprio cotidiano E uma outra Questão Que eu queria falar Mas não dá mais tempo Pra poder ir Pra ProEx É É sobre um componente A gente tem um componente Lá no MPED Chamado Laboratório Laboratório de Prática E Pesquisa Educacional E esse E esse componente Ele Ele foi constituído Em uma reestruturação Curricular Não porque Precisava colocar Extensão No currículo Porque A currícula Extensão Num âmbito nacional É só na graduação Mas na UNEB É graduação E pós-graduação Cláudio Mas não porque A gente precisava Colocar no currículo Mas porque A gente via Que os projetos Nossos alunos Geravam Muita atividade Extensionista E E essas atividades Extensionistas Eram construídas Exatamente Na itinerância Não era o projeto De intervenção Eu não estou falando Que era o projeto De intervenção Né? Porque no processo Num estado profissional O estudante A estudante Precisa também Fazer a intervenção Mas não é só Nessa perspectiva Durante o próprio Processo dele Por ele ser Secretário de educação De algum município Professora De algum município Sabe? Por ela estar Ela estar na rede Ela movimentava a rede Ao ponto Da gente se aproximar Da universidade E fazer proposições De intervenção Então Só para dar um exemplo Bem rápido Como um componente Foi inserido Não por causa da lei Pela força da lei Mas foi inserido Por conta Do próprio acontecer Então eu gosto muito Dessa palavra Do acontecer E aí eu pulo Para uma outra parte Da minha fala Que aí sim Como proreitora de extensão Para a gente discutir Um pouco De que forma A gente está pensando Extensão hoje Nesse projeto atual De universidade Primeiro Que não é Como a superação Do passado Né? Eu acabei de falar Como docente Do MPED Que a gente parte Dos aconteceres Né? Do que acontece Do cotidiano Então é importante Partir também Para fazer gestão Do que acontece Então a gente não está A gente não está fazendo Um rompimento Mas a gente está agora Num processo Ardo de aproximação De aproximação Do que acontece Nos vários departamentos Nos 30 departamentos Da UNEP E aí a gente está Utilizando as tecnologias Digitais Para facilitar Esse processo Então a gente está Fazendo uma série De plenárias Plenárias Para pensar As políticas De extensão Na universidade E ir para o que Está acontecendo É pensar Numa extensão Localizada Pensar Na extensão Localizada É decolonial Porque você Sai de uma ideia De modelo E até poderia ser Um modelo latino-americano Não vou nem falar Do eurocêntrico Eu vou pular Essa parte Até o modelo latino-americano Não é interessante Ser replicado Porque nenhum modelo A gente pode pensar aqui Nenhum modelo É interessante em si Ele é interessante Num contexto Então assim Sair dos modelos Do que seja extensão Do que é compreendido Como transformação Da realidade Do que é compreendido Como pesquisa Ensino E a gente está indo Para os territórios Via plenária Para pensar O que acontece Então todos os editais Todos não Mas os editais Que a gente pode mexer Vamos colocar assim Que a gente pode Construí-lo Em cima de demandas Territoriais Eles estão saindo De plenárias Estão sendo construídas As minutas Desses editais Em plenárias Então é muito importante Que vocês participem Participem desse processo Porque de fato A gente está fazendo isso O edital do Propex Que são atividades De extensão Ações de extensão Que beneficiam As comunidades Atingidas pelas chuvas Foi uma construção Em plenária O edital Propex Que vai sair Específico Para a área De arte e cultura Também foi construído Em plenárias Territoriais Com as pessoas Que discutem Que fazem arte e cultura Na Uneb E aí Por aí vai Então é importante Pensar essa Extensão localizada Mas ao mesmo tempo E aí vem a contradição Porque nada É um consenso Nada é só Uma linha reta Então assim Ao mesmo tempo A gente Na plenária A gente vai pensando Nas intersecções Ou seja O que tem acontecido O que tem O que permanece Nós ficamos atentos Ao que emerge Das plenárias E aí entender Quais são as extensões Mais corriqueiras Que mais acontecem Em Guanambi Que são diferentes De Senhor do Bonfim Diferentes de Coité De Serrinha Mas ao mesmo tempo Nós ficamos atentos Às permanências O que permanece Nesses lugares Para quê? Para pensar uma política Que aí garanta Uma unidade Uma cara Da UNEB Da universidade Então esse é um primeiro desafio Que a gente está vivendo E para que isso? Para que pensar Essas políticas Que identifiquem Que marquem A universidade Para a gente pensar Indicadores Não dá para pensar E aí Cláudio Da UMPED Que também está vinculado À UMPED Sabe Que é impossível pensar Institucionalização de processos Sem financiamento Está vinculado Financiamento E institucionalização de processos Então Para a gente pensar Financiamento Para a gente pensar Ampliação de recursos Para extensão Para pesquisa Para o ensino Para a gente É lutar mesmo Fazer disputas nacionais Para que haja Por exemplo Financiamento direto De extensão Para as universidades públicas Que não existe Só existe Financiamento direto Constante E permanente Para pesquisa Não há E para graduação E pós-graduação Mas não tem para extensão Então para a gente fazer Essas disputas A gente precisa De indicadores Então pensar políticas também Que interseccionem Toda a universidade Os 30 departamentos E os seus núcleos De extensão E centros de pesquisa A gente precisa Construir indicadores Para isso Para pensar financiamento O outro ponto Que eu queria colocar Que além da institucionalização E financiamento Uma outra palavra Importante É a universalização Da extensão A gente está vivendo Um processo Desde a segunda década Segunda década Do século XXI Um processo De universalização Da extensão Ou seja Extensão Não é um Não é uma ação Não é uma dimensão Da formação Do estudante Que cabe ele fazer Se ele for ativista Se ele tiver Uma perspectiva Uma Uma Um movimento político Envolvido Não Ele tem que ter Claro Isso aí faz parte Da formação Inclusive Universitária Mas não está vinculado A uma decisão A extensão Precisa estar Na formação Precisa estruturar A formação Desse estudante E precisa estar No exercício Da docência Certo? Então Essa universalização Da extensão Ela vai se dar Com a curricularização Da extensão Não no sentido Da gente Amarrar a extensão Como a graduação É amarrada E a pós-graduação É amarrada Pelo currículo Porque ainda formados Numa perspectiva Extremamente racional E teleológica A gente amarra Nossas trajetividades Formativas Em currículos Que às vezes Nos sufocam Então a ideia Não é também Sufocar a extensão Tá? A ideia É fazer o contrário Colocar a extensão Nesse currículo Para flexibilizá-lo Para furá-lo Rasurá-lo Fazer deslizamento Ou deslocamentos Então eu acho Que é isso Que essas disciplinas Que aqui hoje Estão fazendo Esse movimento Estão fazendo A curricularização Tem vivenciado Se a gente pedir Qual é o relato De experiência De vocês Ao curricularizar A extensão Não é prender A extensão Ao contrário Ao contrário não Não é que vai soltar A extensão Porque a extensão Não tem como ser Controlada Primeiro A gente consegue Criar o edital Todo amarradinho De ser Mas de extensão Não dá para criar Um edital Tão amarrado Ele sofre O barema De extensão Dos editais De extensão Sofre variações Constantes Então Eu quero dizer Que a extensão Ao entrar no currículo Tem Complexificado As trajetórias Formativas Dos estudantes De graduação E de pós-graduação É isso que a gente Tem visto Tem ouvido Nos relatos Então Essa relação Ensino E extensão É algo Que 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 já está acontecendo Na UNEB Acontece desde 2018 Os debates Mas desde 2019 Foi instituído Essa Essa relação E a gente está vivendo Intensamente esse processo Aliás É importante contar Que em conversas Com os cursos de bacharelado A gente percebeu Que ainda tem pouco Só A minoria Que já alterou O PPC Mas mesmo sem alterar O PPC Domingos Outros bacharelados Mostraram várias experiências Extensionistas No currículo Ou seja Já acontece Esse movimento E agora a gente vai Querer institucionalizar E finalmente A última fala Viu Cláudio Para você falar Por favor Eu quero te ouvir De novo É A minha última questão Que eu queria colocar É o seguinte Que não dá para pensar A extensão Desassociada também A pesquisa Então o movimento Importante da Proex É estar mais perto Da PPG E a PPG Mais perto da Proex Esse é um projeto Dessa perspectiva Das professoras Adriana e Deise Então A gente quer perfurar Perfurar os editais De publicação Por exemplo De apoio Para publicação De periódicos Porque não é só O pesquisador Que publica O extensionista A extensionista Publica Muitas pesquisas Muitas extensões Eles saem De projetos de pesquisa Mas não só por isso Mas porque A gente está produzindo Também saberes E saberes Numa perspectiva Extremamente horizontalizada Com as comunidades externas Que não só são Que até a gente tem Que começar a mudar Esse termo Não são as comunidades Beneficiadas São as comunidades Que nos encontram Nos encontram Como público Dos nossos Dos nossos Dos nossos eventos Dos nossos atividades Extensionistas Mas também É a comunidade Que faz parte Da equipe executora E esse é o movimento Que a Proex está fazendo Ou seja Dando mais pontuação Para os projetos Em que a comunidade externa Faz parte Da equipe executora Não é somente O público atingido Então a gente quer perfurar Esse edital De publicação De periódicos A gente quer perfurar O edital De apoio A grupos de pesquisa Cláudio Porque os grupos De pesquisa Fazem extensão Também Né? E a gente E a gente Não pensa sobre isso A gente quer perfurar O edital Prof 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 Visite Porque é o edital Que a gente Faz para Apoiar a vinda De pesquisadoras Pesquisadores Estrangeiros Nos programas De pós-graduação Da universidade E a gente Entende que Essas pessoas Elas não necessariamente Têm que ser pesquisadoras Elas podem ser Extensionistas E podem E podem Inclusive Serem chamadas Justamente Pelo seu caráter Pelo seu trabalho Extensionista Então a gente Também quer perfurar E todo tipo De articulação Que a gente Tem feito Domingos Todo tipo De articulação Que a gente Tem feito Na ProEx Com as nossas Parcerias Com a construção De convênios Acordo De cooperação Técnica Termo De cooperação Científica Tem sido Sempre chamando Os grupos De pesquisa E os coletivos De extensão Que estão na universidade Então se a gente Faz Uma vinculação Com educação De jovens e adultos Que tem um programa Hoje nosso De educação De jovens e adultos O Alfabetização De jovens e adultos PP Alpha Foi construído Com os grupos De pesquisa Dos vários Territórios Da Uneb Que produziu Esse programa De extensão O Promeba A gente tem hoje Um termo De destaque Da Uneb Com a SEC Via O grupo De pesquisa Promeba Que é Um curso Livre De educação Quilombola Para lideranças E professores De escolas Quilombolas Entende? Isso veio A partir de um grupo De pesquisa Nós vamos fazer Um convênio Com o Ministério Público Para pensar Ações de arte Cultura Esporte E lazer Com as pessoas Privadas Ou restritas De liberdade A gente Puxou Uma plenária Fez uma grande Chamada Com os grupos De pesquisa Que discutem Tal temática Com as extensionistas Que fazem extensão Nesses ambientes Prisionais Entende? Para poder montar O plano de trabalho E eu vou falar O último Mas tem vários É a CETRE Secretaria de Trabalho Que a gente tem Estadual A gente está fazendo Um convênio Com a SEC Também com recurso Transferência de recurso E quem está montando No plano de trabalho? Os núcleos de pesquisa E os centros de pesquisa Ou os núcleos de extensão Desculpe E os centros de pesquisa Então Se a temática Economia solidária Tecnologia social E economia criativa Quem está envolvido? Os centros Os grupos Que fazem essa discussão Para montar O plano Então Desassociar Ensino Pesquisa e extensão É uma narrativa Que só enfraquece A universidade Enfraquece A universidade Na perspectiva De que a gente Não consegue Se ver Na universidade Porque é importante isso Inevitavelmente Quando você Extensiona O currículo A gente Conhece A comunidade De que veio Nossos alunos Porque nossos alunos Vieram de comunidades Quilombolas Vêm de movimentos sociais Vêm de sindicatos Vêm da sociedade civil Então a gente A gente conhece As comunidades A gente se vê Na universidade Então É importantíssimo Esse movimento Que vocês estão fazendo Nessas disciplinas Articulando Inclusive A extensão Com duas disciplinas E me coloca Aqui à disposição Para o debate Domingos E eu peço Desculpas Porque eu acho Que eu ultrapassei Ok Tranquilo Eu quero só Já sugerir Aí Uma Na sua Na sua Articulação Institucional Aí Uma parceria Com a Secretaria Estadual Da juventude Pensar A extensão Também Viu Vender meu peixe Vou passar Para a Cláudia Para a gente Ouvir Já Cumprimentei Mais cedo Mas Quem chegou Depois Recebo Meu abraço Meu desejo De uma excelente Noite Dizer que é uma alegria Esse reencontro Aqui com Domingos Esse encontro Mais de perto Com Rosane É uma honra Estar de volta A UNEB De Guanambi Mesmo que virtualmente É uma honra Especialmente Estar numa universidade Marcada Pela mulheragem Uma universidade Que está E repleta De mulheres Nas funções Principais De gestão Na universidade Não só A reitoria Adriana Adriana Mármore Com quem eu tive A oportunidade De dividir uma mesa De defesa De doutoramento No mês passado Tânia Redkovs Com quem eu já tenho Um trabalho De militância Na pós-graduação Já há muitos anos A Gabriela Pimentel Também Na Prograde E Rosane Só daquelas Que eu estou lembrando Agora Nesse momento Na direção De departamentos Aqui perto Tanto na UNEB De Caetite Com Tatiane Na UNEB De Guanabico Tatiane De Caetite De Brumado Não me lembro Bom Jesus da Lapa Também Se é uma mulher Mas enfim Essa universidade Está uma mulheragem Toda O que é muito bom Também O que demarca Também Experiências De decolonialidade Experiências De mudança Experiências De enfrentamento Fico muito feliz Do encontro E saúdo Quem está aqui Conosco Nessa live Daí da UNEB De Guanabico De Caetite Eu estou vendo De Bom Jesus da Lapa Marcando também Alguns colegas Aqui da UESB Dizer que eu falo Aqui de Vitória da Conquista Aqui do escritório De casa Atrás de mim Há uma estante Que me acompanha O tempo inteiro Com parte dos meus livros Outras aqui Pelos outros lados Da casa Também estão E é um lugar Onde eu tenho Feito moradia Por muito Por muito tempo Sobretudo agora Desde o início Da pandemia Que esse é o lugar Onde eu passo Grande parte Dos meus Meu tempo Também fazer Minha autodescrição Sou uma pessoa De pele escura Eu ousaria até dizer Que sou negro Mas acho que Melhor dizer Que sou um homem Que vive a experiência De estar casado Com outro homem negro Com quem vivo muito feliz E eu não digo isso Porque me inspirei em Rosane Porque eu já tinha Pensado em assumir Essa fala aqui Porque já é assumida Desde muito tempo Um homem negro Um homem Sou um homem Mas sou de 48 anos Gordo Estou Sou de interior Vivo a experiência Vivi muito fortemente A experiência da pobreza Mas vivo A experiência Do enfrentamento E nessa experiência Do enfrentamento Na perspectiva Da decolonidade Também tenho conseguido Superar algumas coisas Coloco isso também Porque hoje Curiosamente Na divulgação Dessa experiência Da live Com esse tema Que toca A questão Da decolonidade Me perguntaram Se eu sou estudioso Da decolonidade E eu respondi Eu estou no movimento Eu estou no movimento Que é o título Que está posto também Acompanho Participo Experimento E mais do que isso Vivo a felicidade Da decolonidade Vivo a felicidade Das superações É importante dizer isso Porque a gente É marcado Atravessada Nossas histórias São atravessadas Pela experiência Do pensamento Colonial E isso está Desde sempre Desde que criança Nós acompanhamos Toda uma marca Desde um ambiente global Quando a gente Pensa Uma ideia De superioridade Do norte Em relação ao sul Nas perspectivas Da história Nas perspectivas Epistemológicas Sobretudo Marcado por Europa E Estados Unidos E que a gente É mais consumidor Historicamente Consumidor Das epistemologias Não sei se foi domingos Ou se foi de novo Mais cedo Até citou Boa Ventura Souza Santos A gente tem uma parceria Muito forte Com Boa Ventura A partir das experiências Da Amped E nessa parceria A gente tem Buscado justamente O fortalecimento Dessas epistemologias Do sul Quando a gente fala Epistemologias do sul No sentido de valorizar A América do sul No sentido de valorizar A grande parte De África Regiões Espaços Geográficos Do mundo Pensando globalmente Que tem produzido Ciência Que tem produzido Conhecimento Que tem uma história Riquíssima E que muitas vezes Já muito fortemente Extraído de si Tanta coisa Ao longo da história Ainda tem extraído de si O processo De desvalorização O processo de valorização De suas histórias E de suas epistemologias Quando a gente traz Essa distinção Também para o contexto Brasileiro Vivemos no âmbito Da universidade Vivemos no âmbito Das experiências Para além da universidade Também Uma certa Superioridade Percebida Muitas vezes Declarada E muitas vezes Sentida Do sul Do Brasil Sul e sudeste Do eixo sul e sudeste Em relação ao norte e nordeste Agora no contexto Das mídias Que a gente tem Tudo divulgado Que a gente tem Todos os cards De todas as coisas Eu citaria apenas Um exemplo Os cards Das bancas De defesa De tese E de dissertação Quantas pessoas Quantas defesas A gente encontra De sul e sudeste Com membros avaliadores Do norte e nordeste Por exemplo Então há uma separação Há uma segregação Como se Alguns Alguns Espaços Geográficos Fossem Considerados Inferiores E outros Superiores E aí eu estou Dizendo disso Também para destacar Outros contextos A própria questão Dos grandes Centros urbanos Como os interiores Quando a gente Pensa Sobretudo A interiorização Da universidade A UNEB É uma marca Forte disso Espalhada Por toda a Bahia A UESB Que é Uma universidade Interiorana E a gente Ousa Também A trazer A produzir No âmbito Do interior A pós-graduação De modo Que as pessoas Que não precisam Todas elas Irem para Grandes centros Fazerem seus cursos De pós-graduação Mas fazem Não só a graduação Mas também A pós-graduação Estricto senso No interior Construindo aí Portanto Também Uma fortaleza De superação Nesses espaços Geográficos E produzindo Oportunidades Construindo oportunidades Também Nesses espaços Também é preciso Destacar a questão Da relação Entre cidade De campo De campo Muito marcada Por perspectivas Bastante preconceituosas E que a gente Tem observado Aí também Forças Muito Expressivas De superação Também Nessa 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 caminhada A gente tem Por exemplo Também Dentro das universidades A relação Entre cursos De bacharelado Cursos de licenciatura Desde a questão Dos financiamentos Desde a questão Dos espaços físicos Desde a questão Da representação Ou da representatividade Desses cursos Para a sociedade O que marca E remarca Também Na questão Da composição Das carreiras De trabalho E dos salários Que esses profissionais Bacharelados E licenciados Vivenciam Nos espaços Da vida Do mundo Do trabalho Ainda destacando Esse binômio Essa sequência De binômios Que eu trago Para introduzir Também Pensar A própria História Do ensino médio Como um ensino médio Que durante muito tempo Foi um lugar De formação Bastante segregada De preparação Para o mundo Do trabalho Para a mão de obra E de preparação Para o ingresso E de outro lado A preparação Para o ingresso No ensino superior A gente teve Forças Para produzir Para construir Uma proposta De ensino médio Que vem Desde a LDB De 96 Com uma perspectiva De formação Geral Para o ensino médio Entendendo Que o cidadão Brasileiro Precisa Tem o direito De ter Todos eles A oportunidade De constituir Sua formação Básica Consolidada Não tendo Que se dedicar Ainda no ensino médio Para uma formação Profissional Aí é preciso Destacar também Que nós temos Um momento De fraqueza Um momento De regresso De retrocesso Melhor dizendo Quando a gente Tem a aprovação Da lei 13.415 Em 2017 Que é o chamado Novo ensino médio Que retoma A década De 70 E coloca De novo Uma formação Propedeutica Para quem pode Quem tem recurso Para isso Condição financeira Para tal E uma formação Profissional Para o enfrentamento Logo mais cedo Do mundo do trabalho Por aqueles jovens Que estão E que vivem Em condições financeiras Em condições sociais Menos favorecidas Quando a gente Fala dessa retomada Desse regresso No ensino médio A gente Isso atinge Frontalmente A universidade Porque se a pessoa Já compreende Que a sua formação É suficiente Desde o ensino médio O espaço Que é Que foi Nas últimas décadas Construído Nas universidades Para essas pessoas Pode vir a ficar Um espaço Vazio Prova disso A gente já Tem observado A diminuição De estudantes Em determinados Cursos Nas universidades Justamente Já nessa caminhada Dessa mudança Que vem se operando Também por conta Da mudança política Que ocorrida no Brasil A partir do golpe De 2016 Com as mudanças Também No Ministério Da Educação E mais recentemente Com ministros Do plural Ministros Seguidos Da educação Que eram Que são Na sua essência Pessoas Que não Que não gostam Que não defendem Que não comungam Com uma universidade Para todos Uma universidade Para todos os sujeitos Para todas as caras Para todas as áreas E para todos os debates E compreendem Uma universidade Ou que compreendem No plural Uma universidade Para formar Formar áreas estratégicas Específicas Como Aquelas que são Historicamente Bem valorizadas Pela sociedade E pelo mundo do trabalho E aí eu sempre tenho destacado Observando especialmente O contexto Que a gente viveu E vive ainda Da pandemia O que seria de nós Sem uma formação Na área de humanas Para enfrentar No ambiente De nossas casas Na solidão Que nós tivemos Que enfrentar A vida No trabalho remoto No isolamento social Que a gente teve que fazer Bom Para dizer esses binômios Que a gente Que eu trouxe Apenas para ilustrar Situações Bastante coloniais A gente tem Perspectivas E a gente tem Enfrentamentos Muito fortes Pelas universidades E a Uneb É um exemplo Claro disso Mas pelo Brasil todo Também Outras experiências Como por exemplo O PIBID Que é uma ação Que é um programa Instituído Na universidade A partir De uma proposta Nacional E que a universidade Abraça Com uma oportunidade Também De fortalecer A formação Dos professores De valorizar A presença Dos professores E também De oportunizar Aquelas pessoas Viver outras experiências Para além Daquelas Específicas Da sala de aula Isso já é uma marca Importante Para em que O estudante Sai do seu lugar comum Sai do seu lugar De rotina No seu processo Formativo Para enfrentar E vivenciar Outros Outros espaços Isso também Fortemente Marcada Pelas resoluções Que a gente Desenvolveu No início Dos anos 2000 No âmbito Do Conselho Nacional De Educação Numa época Que o Conselho Nacional De Educação Não era tomado Pela iniciativa privada Não era tomado Pelos Mercantilistas Não era tomado Pelo conservadorismo Pelo anti-ciência Além do PIBID A gente pode Observar Várias outras Experiências Que tem marcado O movimento Da universidade Como por exemplo As políticas de cotas Que criam oportunidades E que faz com que Outras pessoas Se sintam Da possibilidade De adentrar De romper a bolha De furar Como Rosane De furar Os editais Furar os espaços De romper a bolha E entrar Esses espaços E assumir Esse espaço É nosso Esse lugar É nosso As políticas De assistência estudantil Quando a gente Fala de cotas A gente fala De assistência estudantil A gente fala Também de bolsas Para estudos Tudo isso É fruto De lutas Históricas Travadas Por aqueles Que estão No espaço Do enfrentamento E no espaço Da possibilidade Da necessidade De buscar As mudanças Para constituir Uma universidade Que abrange Que caiba Todas as pessoas A universidade Ela é fruto Dessas lutas As mudanças Que a gente Assiste Que a gente Participe Que a gente Promove São mudanças Fruto Dessas lutas Pelas instituições Pelo poder público Notadamente Nos últimos anos Nós estaríamos Restritos Limitados A algumas Poucas ações E muitas delas Já não existiriam Ou nunca teriam Existido Se não fosse Desde lá Do movimento Da UNE Durante a ditadura Militar Da sede De democracia Nos anos 80 Da vontade De redefinir E enfrentar E propor mudanças No governo central Do Brasil Já nos anos 90 E pela efetiva Assunção De um governo popular Que de alguma forma Embora caibam Muitas críticas Olhou Compreendeu E aceitou Receber E conversar Com as classes As diferentes classes Sociais E portanto Com os diferentes grupos Com a diversidade Que no movimento Pautou Pautou Questões Bastante pertinentes Para todos nós E que hoje em dia A gente ainda Continua lutando Ainda continua Clamando Especialmente Pela organização Dos grupos E aí a gente fala De grupos De estudantis Por exemplo As representações De estudantis Mas também As representações De classe Da classe Trabalhadora Como sindicatos Que é fruto Dessa ação Que nós temos Garantidas também Algumas conquistas Para a classe Trabalhadora Os movimentos Sociais De um modo geral Que tem enfrentado Fortemente As práticas Coloniais Na busca Da construção Das experiências No movimento Decolonial Isso tudo É muito importante A gente Registra Com alegria O ano De 2016 Daquele movimento Das ocupações Das escolas E das universidades E dos institutos Federais Como uma manifestação Um refresco De esperança Numa juventude Que teve parte De sua formação Forjada Num tempo Em que não se Num momento Em que se Estudou pouco Sobre história Estudou pouco Sobre ditadura militar Estudou pouco Sobre coisas Que são O fortalecimento Da luta E quando eu falo Do fortalecimento Da luta Eu quero registrar Que todas Essas Todas as mudanças Que a gente Vem desenvolvendo Que chega Por exemplo A PIBID A políticas de cota Assistência estudantil Bolsa de pós-graduação Editais Para fomento Disso e daquilo Tudo isso É luta Desse movimento É luta Que é travada Justamente No reconhecimento Da importância Do fazer De cada um Nesse movimento Nesse processo A universidade Então Reconhece Nesse percurso De ensino Que tradicionalmente A universidade É colocada Como lugar Do ensino Especialmente Do lugar Do ensino De graduação Começa Nas últimas décadas A reconhecer Que é A universidade Também é o lugar Da pesquisa As universidades Mais antigas Históricas Que já vem Há 100 anos Já vinha desenvolvendo E que as nossas Universidades Mais recentes Começam a dizer Não, isso aqui Não pode ser Só a graduação Embora a graduação Já seja grande coisa É preciso também ter O ensino De pós-graduação É preciso ter A pesquisa E é preciso Estender Quando a gente Fala estender Significa Atingir Atingir Outros grupos Que eventualmente Não viriam Para a universidade Não viriam Porque não Não se mobilizam Não viriam Porque não se sentem Seduzidos Atraídos Ou não conhecem Ou não viriam Sobretudo Porque não reconhecem Esse lugar Da universidade Como lugar Seu Quando a gente Observa Por exemplo Pessoas que participam De projetos Pessoas que participam De programas Que daqui a pouco Vou dar alguns exemplos Pessoas que vêm Para a pós-graduação Necessariamente Não como aluno regular Mas como aquele Que faz uma disciplina Como aluno especial Aquele que vem Para participar Dos grupos de pesquisa Porque se interessam Por determinado tema São pessoas que olham Para a universidade E num primeiro momento Estranham aquele lugar Porque é um movimento Que começa agora ainda A ser reconhecido Como o lugar de todos A pós-graduação E quando Rosane Fala da extensão E destaca ainda Que a pós-graduação Também faz extensão É um movimento Que o próprio Os próprios instrumentos De avaliação Da pós-graduação Começam a reconhecer Quando Quando nos provocam Nos provocam A abrir mais vagas De aluno especial As vagas de aluno especial Que a gente abre Na pós-graduação É que antes Aqui no próprio PPJet A gente abria Três, cinco vagas Agora a gente abre Vinte vagas Trinta vagas A depender De cada disciplina E dos espaços físicos Que a gente tem Para caber Os alunos A gente passa Recebe gente Que quer fazer mestrado A gente recebe gente Que não quer nunca Fazer o mestrado Mas interessa Por aquele tema Seja professor Não seja professor Seja da educação Não seja da educação Mas se interessa Por aquele tema E quer estudar Aquele tema Pontualmente E nós fazemos também No caso mais específico Dos programas De educação Nós fazemos Processos De formação Continuada Através da extensão Não só Dessa extensão Que a disciplina permite Aí quando a gente Fala dessa extensão Dentro das disciplinas A gente observa também Que há outros Espaços de extensão Que estão surgindo Dentro dos A partir também Dos programas De pós-graduação Nós podemos citar Um exemplo Aqui na UESD Desenvolvido Coordenado pela Professora Arlete Ramos O ano passado Um programa chamado Forma Campo Que é um programa Que tinha a intenção De atingir Um quantitativo De municípios Mais próximos Da nossa instituição Mas que acabou Travando uma parceria Com a Undime E fazendo uma E aproveitando A circunstância Do universo online E abrangeu Um quantitativo Muito mais expressivo De professores Que atuam no campo Quando essa extensão Essa atividade De extensão Que está dentro De uma pró-reitoria De extensão Está dentro De um departamento Mas está também Dentro de um programa De pós-graduação Em educação Atinge Daquelas que vieram Para participar De uma atividade Extensionista Termina ingressando Numa especialização Num mestrado Ou a depender Da circunstância Numa outra graduação Ou numa graduação Também Ocupando lugares Que são feitos Para as pessoas Para a comunidade São lugares Que a gente chama Divulga Provoca as pessoas Instiga as pessoas Para que elas venham Estar conosco Nesses espaços Os grupos de pesquisa Também Que ao mesmo tempo Que são de pesquisa São também De estudo São oportunidades Também de formação Tem abraçado Tem recebido Tem desenvolvido Um trabalho Bastante extensionista Na medida em que Vai para as escolas Há grupos de pesquisa Inclusive Que se reúnem Desenvolve suas atividades Com agendas Nas escolas Ou em outros espaços Fora da universidade Ou trazem para os espaços Da própria universidade Os sujeitos Que estão na comunidade E participam De processos formativos Estudando mesmo Determinadas temáticas E fortalecendo Essas pessoas Nas suas ações Reparem Todo esse movimento Em busca De uma construção Decolonial Implica formação Implica mobilização Para a formação Implica a construção De um conhecimento Que parte Da apropriação Do histórico Do conhecimento Já consolidado Já experimentado Já respeitado Pela comunidade social Acadêmica e científica Mas também Com a possibilidade De acréscimos De revisão Feitas constantemente Quando há esses processos De formação No âmbito Das diversas instâncias Seja no ensino Seja nos grupos De pesquisa Seja no desenvolvimento Das pesquisas Seja no ensino Ou na extensão De modo geral A gente tem então O fortalecimento Que mobiliza As pessoas A conhecer direitos Eu estive aí Na UNEB Num encontro Há alguns anos Atrás Onde uma jovem Disse Aqui É egressa Do curso de pedagogia Aqui na UESB Eu descobri Que eu era negra Essa assunção Essa assunção É importante É nesse espaço Que as pessoas Assumem Aquilo que é Historicamente Considerado Inferior E quando elas Assumem Aquilo que é Historicamente Considerado Imposto Como inferior Elas percebem O valor O valor E ressignificam Aquele valor Aquilo que ela Historicamente Esconde E ao reconhecer E ao valorizar Tudo isso Elas Mobilizam Outros sujeitos Repare Que o conhecimento Fortalece E ao mesmo tempo Que fortalece A assunção Daquilo que Historicamente É considerado Inferior Mobiliza Outros sujeitos Por isso Hoje eu vim Iniciei O meu processo Aqui para dizer Minhas coisas O que eu sou Onde vivo Os enfrentamentos Aquele que teve Muitas dificuldades Aquele que Que tinha As restrições Todas Mas também Aquele Que superou A pobreza Repare Superar a pobreza Não é assumir A riqueza Não são polos Superou a pobreza Aquele que conseguiu O mais alto nível De formação Que eu jamais imaginava Na minha época De escola básica Que eu chegaria A ser doutor Pós-doutor Aquele que hoje É professor pleno De uma universidade O mais alto nível Da carreira Aquele que hoje É reconhecido Pela comunidade científica Como bolsista De produtividade Em pesquisa Aquele que orienta Pós-graduando E eu estou colocando Isso Não para me gabar Até porque Isso não é Motivo De autoelogio Mas motivo Para dizer Assim Houve enfrentamentos E esses enfrentamentos A universidade A Universidade do Estado Da Bahia O Campus 12 Em Guanambi Tem marca forte Então está Na universidade Nos espaços Da pesquisa Nos espaços Da extensão Nos espaços Dos processos De ensino De vivência De inovação E de descoberta É Estar nesses lugares É importante Pelo conhecimento Porque a formação O que nos fortalece É saber Conhecer lei Conhecer direitos Conhecer as epistemologias Que sustentam as posições Conhecer onde é que estão As fraquezas Daqueles que dizem Que são fortes Aqueles que oprimem Conhecer os direitos E os deveres E fazer um processo De militância Muitas vezes Quem me escuta dizer Nas minhas falas Escuta Eu estou militando Na pós-graduação Eu estou militando Num periódico De pós-graduação Estou militando Num programa De pós-graduação De interior Eu estou Porque esses lugares São todos lugares De enfrentamento São lugares Que a gente Precisa Todo dia Derrubar Falar derrubar um leão É antiecológico Precisa Domar um leão Para conseguir Superar Aquilo que Para alguns É muito mais fácil E para outros É muito mais difícil Há ilustrações De alguém Que vai Seguir a carreira Formativa Com toda a condição Aqueles que Já estão ainda Na educação básica Mas já tem lá No grande centro Um apartamento Reservado Para quando eles Forem fazer Graduação Mestrado E para outros Que vêm para cá A gente fala Desses lugares De enfrentamento Eu participo Da coordenação De um programa De pós-graduação Em que há Nesse contexto Estudantes Que todos os dias Têm dificuldades Financeiras Para estar aqui No campus Dificuldades financeiras Para se alimentar Estando no campus A universidade Ainda não tem Uma política De assistência estudantil Para a pós-graduação Toda assistência estudantil Está voltada Para a graduação Não há ainda São espaços ainda Que precisam Ser enfrentados Nesse processo De decolonização Quando eu falo isso Eu tenho chamado E falei outro dia Muito sobre A necessidade De promover Um letramento político Que é aquilo Que nós precisamos Fazer nesses espaços Para nós e para os outros E hoje eu acrescento Também um letramento Decolonial Para que a gente Possa explicar Para que a gente Possa primeiro Compreender para si Para nós mesmos E fazer compreender Para os outros O que é de todos O que é uma universidade O que é o espaço De vivência compartilhada E como a gente pode Nas diferentes perspectivas Étnicas De orientação Sexual De gosto De todas as coisas Do colorido Que imagina a gente Pensar em preconceito Numa Bahia Tão rica Num país tão rico Como o Brasil A gente pensar Em preconceito A gente precisa Portanto Cada dia mais De conhecimento De militância De enfrentamento E nesse processo De enfrentamento De demarcação Dos espaços De demarcação Dos espaços De assumir-se Ser E buscar E trazer Para cá Os outros Que vivem Na obscuridade Dos espaços Na escuridão Do medo Na escuridão Da vergonha Vejo com alegria A forma como A Uneb Em Guanambi Especialmente falando agora Está organizando Esses processos De 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 uma perspectiva Mais intersectorial Das disciplinas Dos Dos espaços De extensão Dos espaços De ensino Essa perspectiva De curricularização Da extensão Também tem a sua pegada Tem a sua importância E aí nesse sentido Eu cumprimento E saúdo E paro por aqui Porque hoje Eu vim mais Para escutar E para conversar E já fiquei Bastante contemplado Com a fala De Rosana Rosane E ficaria feliz Só se tivesse Apenas ouvido Ela já estaria bom Muito obrigado Por aqui Obrigado Claudio Bem Deixa eu só Fazer alguns Registros Aqui Deixa eu tentar Ver se eu consigo A nossa diretora Professora Tatiane Gomes Marcos Está aqui Presente Temos A professora Rosemaria De Caetecté Os nossos estudantes Estamos no canal Do Youtube Com 55 pessoas Nossos estudantes Estudantes de Bom Jesus e da Lapa Estudantes Do primeiro Terceiro semestre De pedagogia Amanhã e noite Temos pessoas Também De outros Estados E de novo Voltou aí Já E aí Dina Voltando Eu vou Eu tenho algumas Obst... Já consegui localizar Aqui A professora Tatiane Falou da interiorização Da educação superior É importantíssima Infelizmente Ainda segue Passos lentos Na pós-graduação Estreito Censo Então acho que é importante Eu vou trazer Algumas Observações Que temos aqui No chat E aí Cláudio E Rosane Pode já A Odinalva Já colocou aí Para Terceir algum comentário Temos aqui Lídia também Dizendo que Trazer a educação superior Para o campo É um ato De inclusão social Denilson Fala É muito importante Debater isso Sobre a questão Das ações Afirmativas Ultimamente As cotas Estão ameaçadas Rosimária Que é professora Importante Promover Promover na universidade Pública Experiências De outras Culturas E projetos Rompe fronteiras Para que a educação Não se baseie apenas Na teoria Mas também Na pesquisa Prática Acho que a gente Pode fazer um Um bloquinho De Neve E a gente É Depois tem pergunta Também de Rodrigo Viu Depois tem pergunta Tem mais Tem outras Tem mais Ok Pode ser A partir daí Vai ficar muita coisa Pronto Aí eu passo a palavra Para a Rosane E depois para a Cláudia Domingos Queria Também saudar A diretora Tati Companheira Já Companheira A gente tem trocado Lá nos Conselhos Universitários Superiores A gente fica trocando Resenhando Então assim Um prazer Tá Mesmo que não seja Presencial Essa é uma coisa Ruim Viu Dinal Você estava falando Que Eu acho também Que agora Com pós pandemia A gente tem que aprender A utilizar mais As tecnologias digitais A nosso favor Mas a coisa ruim De estar aqui Online É que depois A gente não vai Tomar cerveja Que essa era a parte Mais divertida Não é Tomar cerveja As resenhas Aí em Guanabi Tem um negócio De um chope Um chope escuro Esqueci o nome Que dá para isso Que as pessoas Gostam de tomar Chope de vinho É Isso mesmo Chope de vinho Domingos já me chamou Uma vez Para ir para Mas ela não vai não É Cláudio Mas ela vai Vai vir Agora a gente tem Um evento Estamos programando A semana acadêmica Do departamento Que envolve Os quatro cursos E aí você já está Convidada Não Queria fazer um comentário Eu acho que não são Nem perguntas Né Cláudio São também comentários O primeiro é que não dá Para a gente pensar Assistência estudantil E as suas afirmativas É isoladamente Eu acho que a gente Se divide em pró-reitorias Para facilitar mesmo A organização Da universidade Mas na verdade A gente Nós estamos todos Atravessados uns nos outros Contaminados E quando a gente Pensa por exemplo O programa De Iniciação A extensão As bolsas De iniciação A extensão A gente está pensando Também em assistência estudantil Né? Ou seja Não dá para desatrelar Formação acadêmica De assistência estudantil Em uma universidade Pública Esprairada Em todos Em quase todos Os territórios De identidade da Bahia Em que a maior parte Dos nossos Estudantes Eles têm Uma vulnerabilidade Socio-econômica Né? Então assim É impossível Não pensar Essas questões atreladas Como também As suas afirmativas Né? Nós somos uma universidade Essa pesquisa já houve Nós somos Exatamente Por conta Por conta Por conta Da pandemia Inclusive Né? Houve a pesquisa Do diagnóstico E pelo diagnóstico Da universidade Para aquela pesquisa Nós por nós Nós somos Uma maioria Preta E de mulheres Então você Acertou Nós não temos Só mulheres Na gestão Nós temos Uma grande maioria De mulheres No corpo estudantil Técnico E docente Então essa pesquisa Já foi feita Eu não lembro agora Que exatamente Aqui é a porcentagem Mas a gente está falando Aqui de mais de 60% Cláudio Isso eu tenho certeza Para falar Mais de 60% Então É Essas As questões De assistência De cotas E de ações afirmativas Elas são questões Preponderantes Para se pensar A pesquisa Ensino E extensão Eu até já Em um outro espaço Até discuti isso Com o pessoal De Euclides Da Cunha A gente fica pensando A gente pensa A gente organiza A nossa aula Para aquelas Três aulas Ou quatro aulas A noturnas Estou falando aqui Do pessoal Que dá aula de noite Como eu dava aula de noite Para a turma De comunicação social Lá em Coité Só que eles Não chegam No primeiro horário Eles só chegam No segundo Porque eles Vêm com ônibus Da prefeitura Dos municípios Vizinhos Ou distritos Então a gente Planeja para as quatro horas Mas a gente Só tem três horas Por que a gente Para de planejar Para quatro E começa a se organizar Para três É uma questão Nossos estudantes Eles são Em sua maioria Trabalhadores Também Então Não é Aqueles Não é aquela estudante Que vai ter o tempo Um grande tempo De estudo Pós sala de aula Então como Pensar O espaço formativo Como pensar Currículo Para estudantes Trabalhadores Não no sentido De diminuir a qualidade Ou diminuir o rigor Mas na perspectiva mesmo De pensar A partir do que acontece Fora de modelos Então o nosso modelo Não pode ser a Ufiba, Cláudio Que muita gente insiste nisso Qual é a universidade Mais antiga da Bahia Que tem maior tradição Então vamos buscar aqui Replicar o que a Ufiba faz Não dá para replicar O que a Ufiba faz Não dá nem para replicar O que as outras Ufibas fazem Porque nós somos maiores A gente tem mais campo Então é muito mais complicado Então acho que a gente Tem que começar A nos pensarmos E aí eu queria responder Domingos Bem assim Maíra Que ela escreveu Ela colocou assim Sempre acompanhado Cadê? Boa noite Que ano 2007 Ao definir o termo Colonialidade Diz que este Se constitui Num padrão de poder Que encontra Apoio no capitalismo Não apoio Está centrado No capitalismo Sendo também entendido Enquanto outra fase Da modernidade Sempre acompanhada Por processos de opressão E dominação Dos países E grupos subalternos Diante disso O meu questionamento É sobre Como promover A decolonização Dos currículos escolares E universitários Eu acho que Não é ninguém Que promove Não é alguém Que vai fazer Eu acho que nós Ao adentrarmos A universidade No curso de enfermagem No curso de pedagogia Nós que somos Trabalhadoras Nós que somos Negras Nós que precisamos De uma assistência Estudantil maior Nós que precisamos Ocupar E discutir Disputar Espaços Dentro do colegiado Para repensar Currículos Eu não vejo Como Olha A universidade Precisa Formar Seus professores Do núcleo Docente Estruturante Para repensar Os currículos Eu acho que a universidade Tem que propor E dar espaço Para que os professores Tenham cada vez Mais formação E se repensem E pensem Seus processos Formativos Como também Seu exercício Da docência E aí Um grande exemplo É o CEAPIP Para mim O centro Que acabou De ser implantado Na Uneb Que é um centro Que vai Exatamente Financiar E discutir Projetos De formação Docente Dos professores Universitários Eu acho Interessantíssimo Mas enfim Para além Desses espaços Que a gestão Pode possibilitar Eu acho que Nós precisamos Disputar Esses espaços Nas reuniões De colegiado Fazer proposições Bagunçar A gente sempre Entra na sala De aula Com o plano Com o plano Da aula Mas a gente Precisa bagunçar Esse plano De aula Sabe Dos professores Então eu Eu não vou Maíra Na perspectiva De criar aqui Um modelo Ou uma diretriz Eu vou Eu tento responder Na perspectiva De que Ninguém mais Pode falar Por ninguém Sabe Então eu Uma professora Negra Lésbica Que sou De um campus Do interior E de um interior Afastado De um centro Urbano Que é a Conceição Do Coité Como eu penso O currículo Eu tenho que Rasurar Tenho que discutir Tenho que disputar Minha narrativa Sobre currículo Com os meus colegas Para você ter uma ideia Num colegiado De comunicação Eu sou Uma das poucas pretas Porque a gente ainda vive Esse processo De que os cursos De comunicação São muito concorridos Nas universidades públicas E quem mais entra São pessoas Que vivenciaram A formação particular As escolas particulares A gente ainda vive Esse processo E aí meus 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 colegas E só a maioria São brancos Por exemplo Então assim Quem vai Tencionar Para ter uma discussão Etio-racial Nós Pretas E pretos Quem vai Tencionar Para que a gente Discuta Questões Estudos queer Questões LGBT Cláudio Nós Então assim Eu não vejo Como uma solução De alguém Para a gente Mas a gente mesmo Mexer A gente mesmo Pensar Tanto pesquisa Não só currículo Na perspectiva do ensino Mas também Pensar pesquisa A extensão No currículo Por nós Nós por nós Não tem outro caminho Eu acho que esse É um grande giro Decolonial Que o próprio Que Catarine Wash Discute Só quero só registrar Aqui Que quando eu falei Mária Cadê a sua pergunta Mária Luísa Nogueira Correia Ela Está começando O PPGED Ela é me orientando E nós vamos estudar Discutir Segunda-feira Currículo E decolonialidade E ela está Fazendo aí Já algumas reflexões E colocando Obrigada Mária Depois tem uma pergunta De Rodrigo Você viu o Du? Não Coloque aí De Rodrigo Fazendo um favor De novo Eu não consigo Vou colocar De Rodrigo Rodrigo foi Rodrigo está Da vigia da terra E que agora Ele está Cadê Rodrigo Rodrigo Foi meu aluno Em pedagogia da terra Agora é doutorado Rodrigo Guedes É professor da Lapa É da Lapa Professor substituto Em pedagogia da Lapa Como esse movimento Decolonial No campo universitário Pode fortalecer As redes de resistência Dos grupos populares Onde estão inseridos Nossos discentes E aí Cláudio e Rosane Posso? Eu estou esperando Ouvir Cláudio aqui Bom Eu queria destacar Alguns pontos Assim Das Contribuições Que vêm Do chat São todas Bastante Reafirmativas De suas histórias De suas trajetórias A importância Das cotas A interiorização Como Como uma Uma política Mesmo Que é fruto Mesmo Dessas lutas Que todos nós Temos feito Ao longo Dos tempos Aí De implementação De cada Desde cada Departamento Do interior É uma luta Que é importante E sem a qual Eu, por exemplo Jamais teria feito Curso superior Se não fosse A interiorização Eu jamais teria Feito curso superior E teria Jamais, portanto Teria dado os passos Seguintes Considerando que O curso superior É a base É a formação inicial Para ir buscar Fazer um mestrado Fazer um doutorado Trilhar Uma carreira Nas opções Que eu fiz Para mim Eu queria também Destacar A importância De disciplinas Que a gente Está falando De uma disciplina A partir de disciplinas Dentro de um curso De graduação E também Na graduação Tem esse mesmo Movimento Disciplinas Que a gente Também Não imaginava Presentes Na composição Curricular Como componente Curricular Disciplinas Que discutem Desde As questões Etnorraciais Inclusão De um modo geral As diferentes Perspectivas De inclusão Disciplinas De educação De jovens E adultos Por exemplo E tantas outras Disciplinas Que são constituídas Forjadas No bojo Da luta Fruto Desse conhecimento Que eu vinha falando Alguém Ou alguém Colocando Inventando Inventando a palavra Que se debruçou Sobre Estudando um fenômeno Praticado Exercido Experimentado Por grupos Dentro de uma sociedade E que traz Para o bojo Dos cursos Um debate Como um debate Formalizado Não como Não na perspectiva De estudo Periféricos Mas na estudo Na centralidade Disciplina Na centralidade Como componente Curricular Linhas de pesquisa Nos programas De pós-graduação Grupos de pesquisa Programas Um programa Que trata de diversidade Não precisa mais nada Um programa De pós-graduação Que é sobre Educação E diversidade Então são movimentos Que estão aí Constituídos E que fortalecem Fortalecem muito É isso que o Rodrigo Pergunta ali O fortalecimento Das redes De resistência Dos grupos Populares A gente tem Por exemplo Aqui no No âmbito De uma disciplina Chamada Educação do campo E popular Como política Pública Por exemplo Na pós-graduação Ministrada pela Professora Arlete Ramos E também Em algumas vezes Já também Pela professora Tatiane Nossa querida Tati aqui Que tem recebido Tem trazido Para cá Justamente Temáticas Que são Experimentadas Lá nas Nas ecologias Do cotidiano Dessas pessoas E ao mesmo tempo Que essas pessoas Conseguem teorizar A partir de suas práticas A partir de suas vivências Elas também Se fortalecem Porque encontram Um assento Institucionalizado Na universidade Encontram Outros parceiros Que as fortalecem Não só teoricamente Mas as fortalecem Na perspectiva Da constituição De grupos Da constituição De redes E na possibilidade De união Ou de De estar junto Com outras pessoas De outros grupos Que sofrem Ou que percebem Ou que vivenciam A mesma necessidade De fortalecimento A resistência Ela sempre se deu No agrupamento Por isso a universidade Tem essa relevância Porque agrupa as pessoas Discutem as realidades Teorizam essas realidades E pensam alternativas Pensam proposições Formas de enfrentamento Essas formas de enfrentamento No âmbito das escolas Podem virar currículo No âmbito do debate Podem virar políticas públicas No âmbito mais geral Pode constituir novas formas Diferentes formas De pensar De conceber A realidade Por isso que muitas das coisas Que em poucas décadas atrás A gente considerava estranhas Hoje a gente já naturaliza E há o processo Da construção do conhecimento E a sua consolidação Implica a naturalização De coisas boas Assim como coisas ruins Já foram historicamente naturalizadas Assim como o preconceito racial Historicamente foi naturalizado O oposto disso Precisa ser naturalizado O estranhamento do preconceito Precisa ser naturalizado Para que o preconceituoso Se sinta o estranho E não o natural E é aí que a gente percebe Um processo de revolução De mudança De transformação De transformação Fruto de uma conscientização Conscientização Marcada pela assunção De suas identidades Mas também na construção Do debate Com outros grupos sociais Na intersectorialidade E também na construção coletiva Em que um fortalece o outro Tenho colocado isso Como algo muito importante Porque é ali que eu estou vendo Grupos chegarem Ali que eu estou vendo grupos Se fortalecerem Também nós vivemos Só para fechar essa conversa Esse ponto Que eu deixei aberto Nós temos vivido Nessa perspectiva De assistência estudantil De bolsa Neste ano de 2022 No programa de pós-graduação Em educação da UESB Nós tivemos uma experiência Talvez nunca antes Evivenciada Ou nunca nessa proporção Pessoas que conseguiram Lograr êxito Nos processos de seleção E que não fazem a matrícula Ou desistem logo após a matrícula Porque não tem O apoio financeiro da bolsa Nós nunca tivemos casos Com a quantidade tão expressiva Quanto teve este ano Casada essa situação Com uma situação geral do país Em que se agrava a fome Em que se agrava o desemprego Em que se agrava O pensamento anti-ciência Em que se agrava Todas as formas De preconceito No retrocesso Que não tem tamanho Então Quando se tira Desse espaço De formação Uma pessoa Que sequer Consegue Se manter Sem a bolsa Enfraquece Uma pessoa Que podia ter construído Um debate Podia ter construído Um conhecimento Que a fortaleceria Para o enfrentamento Enfraquece Portanto A luta dos movimentos Enfraquece A luta das pessoas Que estão lá Nas camadas Menos favorecidas Com menor condição Menor poder aquisitivo E presentes E que era E que vinha sendo Um movimento Forte para nós É um pouco isso Você viu que tem Duas perguntas Eu vi sim Duas perguntas Elas estão direcionadas Para a Rosane Eu vou fazer aqui Viu Rosane Marleide Essa é uma Coloca Rosane comentou Sobre os alunos Que estudam E trabalham E tem pouco tempo Para o estudo Diante disso Como pensar Esses alunos Na pesquisa Por exemplo E aí Marion Vai também dizer Que você considera Que a extensão Pode contribuir Para se discutir O próprio currículo São essas duas Últimas questões Que nós temos aqui Aí eu Marion São Luís E o Marael Estamos longe Aí ó Dona Eu passo Então Sobre a primeira pergunta Em relação à pesquisa Eu vou Responder Numa perspectiva Acadêmica E depois Administrativa Sabe? Isso na política Na universidade Numa perspectiva Acadêmica Eu acho que a gente Vive assim Por conta Inclusive Dessa Desse processo De colonização Que a gente vive Que a gente Que nos é afetado A gente Construiu Uma imagem De pesquisador Primeiro pesquisador Homem Então não é pesquisadora É pesquisador Um homem Branco Católico Heterossexual Tá bom? Então Machista Então esse homem Ele é um cara Super inteligente Então é pra poucos A pesquisa Cláudio É pra poucos É super inteligente E ele precisa Ele tá num gabinete Pra pensar o mundo E fazer proposições Verdadeiras Sobre esse mundo Que o cerca Que ele não está Que assim Que de forma Enquanto o exercício Metodológico Ele não faz parte Desse mundo Ele precisa estar Afastado desse mundo Pra pensar sobre esse mundo Então é um É um pesquisador Inclusive Só Somente Só cérebro Só alma Ele não tem corpo Mas enfim Então a gente Construiu essa ideia De pesquisa E aí Quando a gente O que a gente O que a gente Poderia pensar Dentro da universidade Sobre isso Que Nós professoras Professores Técnicos E técnicas Também estão fazendo pesquisa Porque a Uneb Tá sendo uma Tá mudando a lógica Do papel Do técnico administrativo Na universidade Porque essas pessoas Estão fazendo os mestrados Estão fazendo o doutorado Estão rasurando o lugar Que construíram pra eles Na universidade Então Essas Esses servidores Ao fazer pesquisa Eles não precisam exatamente É Montar um projeto E Falar E colocar assim Que só vai participar Quem vai concorrer A IC Não precisa Porque Quando você coloca Que só vai chamar IC Alunos de iniciação científica Você tá dizendo Você tá excluindo Os estudantes Trabalhadores Que não podem concorrer Pra IC Porque eles são assalariados Então eles não podem Receber bolsa Agora não é grande Assalariado não Assalariado Com salários baixos Então assim Essas pessoas Precisam também Vivenciar a pesquisa Mesmo não possibilitando Estar em ser Então a gente Precisa abrir Da mesma forma Que a gente faz Projetos de extensão Pra quem tiver Interesse Implicação A pesquisa também Tem que ser tomada Dessa forma Entende? A gente já viveu muito isso Eu acho que a Uneb Tem muitos movimentos Nesse sentido Mas a gente precisa Até Nos pensar mais Em relação a Como promover Como possibilitar Pesquisas Dentro do departamento Que não sejam Apenas Pros IC Ou por aqueles Voluntários Do IC Mas sim Qualquer pessoa Que queira participar Não precisa ter Nomenclatura Tá? E pensar Várias perspectivas De participação Tá? Como é que eu tô falando isso? Se eu faço E aí tem uma outra dimensão Que é da parte do estudante Ou da estudante Que é pensar É muito mais Apaixonante Fascinante mesmo Fazer pesquisa A partir do seu lugar Ou seja Ter uma voz encarnada Tá? Nos seus É É Na sua pesquisa de campo Tá? Do que Fazer algo Bem distante De você Então Quanto mais próximo Você partir É Você fazer a sua pesquisa A partir do seu lugar Mais Mas Também Mais É É Como dizer assim Mais fácil Vou botar mesmo Essa palavra fácil No sentido Da facilidade Em relação As condições Concretas De existência Tá? Não em relação A cognição É questão Concreta De existência Então Eu acho Que tem Esses dois Movimentos Acadêmicos Aí Que é Os servidores Pensarem Projetos de pesquisa Mais É Menos Instituídos Por essa lógica Do IC Essa lógica Do IC É das universidades Públicas Federais E nós Estaduais Assumimos Né? Então a gente tem que pensar Uma outra lógica E os estudantes Pesquisar A partir desse lugar Implicado Agora em termos De gestão Em termos De gestão É A gente precisa E aí Eu volto a falar Sobre o CEPIP Eu não sei Se Domingos E Dinalva Conhecem O Centro De Inovação Pedagógica Que é um centro De pesquisa Que vai receber Já começou a receber Esse ano Recurso direto Para pensar Para lançar editais De projeto De formação docente E formação Dos professores Da própria universidade A partir do seu lugar Do seu lugar Do seu local De trabalho A partir das suas próprias Inquietações Então não é Nenhum tipo De formação De cima para baixo Sabe? Do tipo assim Isso aqui que você tem que aprender Não Você aprende A partir da sua própria experiência Que até Cláudio Falou muito bem Na fala dele Sobre experiência Então baseado Na própria experiência Que a gente deve Pensar Nossa formação Então Ações como O CEPIP Né? As instâncias Como o CEPIP Que foram criadas Se eu não me engano Recebeu Esse ano Meio milhão Para esse edital Que vai ser lançado Há pouco aí Um edital Pro docência Se eu não me engano São movimentos Importantes Para esse professor Começar A alterar o currículo A pensar A pesquisa Mas atrás do currículo Quer ver outra questão? A gente pensa As disciplinas Os componentes Às vezes Muito Na dimensão Do ensinar Né? Da ensinagem E a gente não pensa Como um espaço De pesquisa Poderia ser um espaço De pesquisa Um espaço De experiências De pesquisa Então Pensar possibilidades Diante do que está posto E sair dos modelos Hegemônicos Eu acho que é um caminho Interessante Para a gente incluir As pessoas reais Os corpos reais Que estão nos corredores Da universidade Né? Eu acho que isso aí Seria um caminho E um outro Rapidinho Que eu quero colocar É que a gente está pensando Em outras formas De apoio A estudantes Trabalhadores Na extensão E na pesquisa Entende? Porque essas pessoas Não podem receber bolsa É fato Só que elas contribuem bastante Elas fazem pesquisa E extensão Na universidade Então como lidar com isso? A gente está construindo Possibilidades jurídicas Que a gente possa construir Apoio Sem ser bolsa E a outra pergunta Domingos Que é como a extensão Pode mexer no currículo Fazendo debates Né? A gente acabou De fazer uma plenária Com os bacharelados Depois a gente vai fazer Reuniões mais específicas Com as áreas Né? De conhecimento Depois plenárias Territoriais Para que a gente Possa compartilhar As experiências Da licenciatura Com o bacharelado E com as experiências Também de curricularização Da extensão Da pós-graduação Então quanto mais A gente está junto Para debater ideias Ou seja Espaços de debate Mas a gente Pode pôr em crise E aí eu botei o pode Viu Cláudio? Porque nem todo mundo Se coloca em crise E a gente não pode Naturalizar essas pessoas Tem que apontar mesmo Constranger E a gente tem que botar mesmo A ideia é que A gente pode se colocar Em diálogo É no diálogo E aí eu não estou nem acionando Paulo Freire Nesse diálogo Estou pensando na perspectiva Hermenêutica Mas eu acho que dialoga Com Paulo Freire também Em diálogo No diálogo A gente se coloca em crise E se refaz juntos Então essa ideia Da resistência Ser coletiva Como o Cláudio botou Muito bem Colocou muito bem A resistência é coletiva Porque a gente pensa junto Estratégias táticas De resistência Não dá para pensar Ações pontuais Ou seja Se alguma estudante Teve um Uma Um estudante não Mas um DA Teve uma ideia interessante Num curso tal Em relação ao currículo E que está funcionando Tem que compartilhar Com outro DA Com outro DA De outro campo De outro campo De outras universidades Para poder fazer Uma alteração E quem sabe Em Cláudio Domingos e de Nova Chegar lá Nas diretrizes do curso Porque pode você É com esses movimentos Que você faz política As políticas públicas Elas não são feitas Em gabinete Só as de Bolsonaro Fora Bolsonaro Não posso esquecer Lula em 2023 E 2023 Ok, Raul Obrigado Cláudio Quer complementar? É só dizer Estou bastante contemplado Estou feliz Com a perspectiva Do trabalho Que a ProEx Da Uneb Traz Eu tenho Acompanhado Muitos projetos Desenvolvidos Por aí Tenho desenvolvido Muitas notícias boas E me alegra Me alegra Sobretudo Por essas perspectivas De resistência Mesmo E de fortalecimento E construção De frentes E redes Que dão Expectativas Esperanças Vontades E animam Outras pessoas Eu gosto muito De algumas Algumas Formas de expressão Que mostram Os caminhos Que a gente enfrentou E por isso Muitas vezes Eu até falo Muito como depoimento E hoje Foi muito assim Justamente porque Por exemplo Quando eu cheguei E me matriculado Quando eu cheguei A estar matriculado Num curso de mestrado Em educação e pesquisa Eu achava que Até ali Eu achava que Não era um lugar Para mim Eu achava que Não era um lugar Que eu alcançaria E quando a gente Alcança e naturaliza Isso E chama Para outras pessoas Participarem E compreenderem Esses processos A gente fortalece Também essas pessoas Que estão Nesses lugares Muitas vezes Construindo um debate Extremamente relevante Mas que não está Na abrangência De alcançar Outras pessoas Não tem a legitimidade A legitimação Institucional E termina Ficando no silêncio Quando pode ser Trazido para cá Quando a gente Vai lá Aprendendo Com Boa Ventura Souza Santos Que vai nesses grupos E chamam Chama esses grupos Para os lugares Do centro Esses grupos Periféricos Para o centro Trazer os movimentos Para os centros Numa perspectiva De ecologias Ecologia de saberes E eu acrescentaria De conhecimentos A gente possibilita Portanto O compartilhamento De ideias A troca de ideias E a troca de ideias A partir Das próprias Práticas Mas constituindo Também Compreensões teóricas Fortalecidas Eu gosto muito De trabalhar Na lógica De que as coisas Precisam ser ditas Precisam ser pronunciadas E precisam ser Divulgadas Eu sou um servidor público Usando esse termo Que eu sou Um professor universitário De universidade pública Eu sou um servidor público No âmbito do meu trabalho Aquilo que eu faço Eu gosto E compreendo Que precisa ser divulgado Por isso eu publico Publico nas redes sociais Publico nas revistas Científicas Eu vou para as rodas De conversa Eu vou para a cena Do debate Localmente Nacionalmente Internacionalmente Onde Se for para falar Das coisas Que eu desenvolvo Eu falo até Japonês Se for preciso Mas compreendo Que a gente Precisa entregar Para a sociedade Porque essa entrega Socializa A potência Que é aquilo Que a gente faz Que pode não ser potência Para toda a gente Mas é potência Para alguns Serve para alguns E aqueles que se mobilizam A partir daquilo Que a gente pesquisa Que a gente ensina E que a gente De todo modo Estende Faz chegar E mobiliza Essas pessoas É extremamente Importante Especialmente Na universidade De interior Especialmente No mundo Em que a gente Vive A necessidade De De constituir Espaços Para as vozes Que muitas vezes Não estão Claramente Pronunciadas Livremente Pronunciadas Por isso Hoje A gente diz Assim Esse é um lugar De todos nós A universidade É um lugar De todos nós Não estranhe Estar no lugar Diga que esse lugar É seu E assuma E assuma Esse lugar Pise lá E demarque Esse lugar Isso é extremamente Importante E quando a gente Está falando Isso aqui Num ambiente Que certamente Estão aí Estudantes Universitários Para que esses estudantes Universitários Também Mobilizem Seus espaços Nessas constituições De redes De fortalecimento Ontem Fiquei sabendo De um estudante Pobre Gay Que tinha Assumido Um espaço Na universidade Como estudante No campus De Guanambi Na área De administração De educação Física Fiquei muito feliz Quando vejo Essas pessoas Para quem O futuro Só apresenta Desafio E ela chega Na universidade E entra E dali Constrói Histórias Histórias De resistência Mas sobretudo Histórias De superação Nesse contexto Da resistência Muito feliz Registro isso Ok Então Se a gente está De novo Acho que a gente está Chegando aí Para o final Antes de passar A palavra para você Dina Eu queria só dizer O seguinte Que as falas Eu acho que elas Foram provocadoras Elas foram Contra-hegemônicas E decoloniais E mostraram Como que a universidade Ela vem Se constituindo Nessa perspectiva De rever Os seus processos E aí Eu não vou fazer Comumente Até Como um mediador Faz De sintetizar O que foi dito Eu vou Deixar Para os nossos Convidados Os nossos estudantes Quem Está aqui Conosco Até este momento Uma questão Eu tenho dito Nas minhas Salas Nas minhas Turmas Nas minhas Andanças Que não são Todas teorias Que me servem Até porque E aí Quando Rosane Fala Da questão Que a gente Produz saberes A partir de uma Intenção política E essa Intenção política Ela está Articulada também Com uma questão Teórica Epistemológica E aí Eu queria deixar Essa pergunta Para os nossos Alunos Os nossos Amigos Os nossos Colegas Que estão Aqui Nos ouvindo Quais foram As Fissuras As rasuras Aqui Usando a palavra Que o Rosane Usou Bastante E Deslocamento Que as falas Aqui Proferidas Por Claudio Rosane Provocaram Em vocês Eu acho Que é Essa indagação Que eu quero Deixar Para vocês Essa reflexão Interna Quais foram As rasuras As fissuras Os deslocamentos Que este debate Provocou Em cada um Em cada uma Que está aqui Ouvindo a gente É isso Depois a gente Os nossos alunos Do terceiro semestre Depois a gente Retoma Em sala de aula A nossa conversa E aí eu passo Para você Edinaldo Se quiser fazer Mais alguma Consideração Alguma questão Não só agradecer Dizer que A pergunta Que você fez Maravilhosa Quais foram Esses movimentos Decoloniais Essas rasuras Essas aberturas Essas brechas Essas rachaduras Vamos dizer assim Que a gente vai buscar A partir dessas reflexões Nós estamos buscando As nossas próprias vidas A gente vê que Cláudio falou assim Se não fosse A interiorização Da universidade Como é que ele faria Nós todos Nós que estamos aqui Todos Todas e todos Eu é um exemplo Cláudio Rosane Domingos E as nossas colegas Estudantes que estão aí Então é importante A gente trair isso Estou assim Felicíssima Nós estamos E Rosane Com sua participação Com sua perspectiva Decolonial Insurgente Transgressora E emancipatória De Proex Da UMEB Maravilha Ao colega Cláudio Nunes Da UED Da UEPED PPG Você é transgressão É decolonialidade De sua própria vida Cláudio Parabéns Gratidão A de Rosane Também A de Du Gratidão Du Por essa participação Maravilhosa No trabalho Que nós estamos fazendo E só agradecer Agradecer aos estudantes Que ainda estão aí Registrando no chat Falando dessa importância Do trabalho O trabalho foi belíssimo E quero só dizer Que nós estamos agora Na segunda roda de conversa Nós organizamos Cinco rodas de conversa Vou falar só a próxima A próxima roda de conversa De hoje a oito Vinte dos cinco Na sexta-feira Nós vamos falar sobre Movimentos sociais No território De identidade Cercão produtivo Ações Resistências E empoderamentos Nós já temos A participação De Gente, como é que eu Dei um esquecido Meu pai do céu Fala aí nosso colega lá Juliano Vilas Boas Casa já deu Já confirmou Marciele Neres Da comunidade quilombola Do Boi Pindaí Também já confirmou E Lira de Cateté Vai confirmar Eu falei Tem que confirmar logo Que nós precisamos Fazer o card E fazer a divulgação Então sim Com certeza também A próxima roda de conversa Vai Promete, viu gente Vai ser Vai ser muito boa E eu quero aproveitar Lembrando aqui Para os estudantes Que estão aí Para o Departamento de Educação Campos 12 de Guanabir Que amanhã Mais uma vez aqui Nós temos a participação De três estudantes Do curso de pedagogia Da Uneb Campos 12 de Guanabir Na roda Na live Da Adumeb Que é Encantos e Encontros É no canal do YouTube Da Adumeb A participação De Lidiane Que ela Lidiane Nogueira Que ela concordou hoje A participação De Jônatas Tiago Carneiro E de Letícia Teixeira Bandeira Temos também A participação Do professor Colega nosso Fernando Carvalho Da Uneb Marcos Viana Da Uneb E com certeza Lili Marinho Fazendo a coordenação Então gente Vamos amanhã Marcar presença Vai lá no YouTube A Adumeb Live Mas amanhã É a hora que o pessoal Programar Eu falei Programe logo Porque eu vou divulgar Já com o link Para facilitar Aí O acesso das pessoas Só gratidão aí O pessoal Agradecendo Mais uma vez aí E falando que a mesa É excelente É excelente mesmo Gente Estamos muito felizes Eu estava tão cansada Du Que agora Não estou mais cansada Não A gente precisa Marcar Viu Rosane A gente precisa Retomar Aqueles nossos encontros É Rosane Quando você Vira a Guanabir Aí eu convido Você também Para vir A minha casa E a casa De domingos Porque você vai Ficar Maravilhada Com a casa De domingos É muito linda De domingos E março São os nossos Colegas maravilhosos Que nós amamos Infinitamente Cláudia Quero agradecer Quero agradecer Muitíssimo Viu A energia Eu estava Inclusive Vocês sabem Que eu estou com virose Mas eu melhorei Você percebeu Cláudia Eu melhorei Agora teve um momento Até que eu estava A minha febre Estava baixando Eu estava suando Não sei se vocês perceberam Eu estava com febre Eu percebi Eu percebi Viu só Então Quero agradecer Muitíssimo E quero só Assim Fazer um ajuste Aqui no texto Num comentário Que o grupo Fez aqui A PROEX Está no movimento Decolonial E surgente Porque a gente está Nesse projeto De universidade Que Não existe Uma PROREITORIA Mas um grupo Um coletivo Que está Nesse movimento De repensar A universidade Não é Jogar fora O que a gente Vivenciou Nas gestões anteriores A gente cresceu muito Institucionalizou vários processos Inclusive Nas gestões anteriores Mas a gente quer Também Fazer essa virada E essa virada É impossível não acontecer E Cláudia lembrou muito bem Com duas mulheres Nos maiores cargos Da universidade Que é a nossa professora Adriana e a professora Deise Então a existência Delas O corpo Delas Já está Marcando uma virada Então agradecer Muitíssimo Um grande beijo E a PROEX Está à disposição Para conversar Para discutir Para pensar E romper As hegemonias Que insistem Um grande beijo Fátima Colega Parceira Da gestão Da extensão Um grande beijo Cláudio Bom te ver Bom ver Também Um prazer Conhecido de Nalva Bom te ver Domingos A gente tem que marcar Mesmo Nossos encontros Etílicos E E é isso Um beijo Gente Um beijo E também Compartilhar Com essa garota Com esse pessoal Todo aí Que participou É tão bom Estar com estudantes Eu sinto falta Isso da graduação Porque eu ainda Mantenho O ensino Na pós-graduação Mas na graduação É impossível Eu estar Eu só oriento Alunos da graduação É isso Um beijo E você Cláudio Quer dar uma boa noite Aí Cláudio Quero agradecer De novo o convite A oportunidade Dessa participação Encontro com Domingos Com Rosane Não vim pra cá Pra discutir Desde uma perspectiva Teórica Não foi essa A proposição Que foi feita Mas com a proposição De falar do movimento Decolonial Que eu experimento Que eu vivo E também no sentido De provocar Outras pessoas Porque há muito Que precisa ser Melhor conhecido Melhor experimentado Inclusive pensando Em superações Que precisam ser feitas É nessa pegada Que eu me despeço Provocando as pessoas A enfrentarem Seus medos E a superarem Essa perspectiva De que a universidade Não é um lugar Para todos A universidade É de e para todos Sejam todos e todas Donos desse espaço Muito obrigado Boa noite Grande beijo Boa noite Boa noite Obrigado Não só agradecer Mais uma vez Rosane e Cláudio Dizer que foi um prazer Mesmo E a gente vai Dialogando E surgindo E também Transgredindo Os nossos espaços Um abraço Maravilha gente Gratidão Deixa só uma pergunta Que foi Mário Lima De São Luís Acho que ele perguntou Sobre a live A live é amanhã Às 19 horas No YouTube Da Aduneb E a próxima roda De conversa É de hoje a oito Sexta-feira Nós vamos divulgar De novo Inclusive você assistiu A outra Ele está assistindo Agora a segunda A São Luís E vai assistir a próxima Viu Mário Na próxima Marion Lima Na próxima sexta-feira Gratidão aí gente Boa noite As pessoas que ainda estão Registrando o chat Uma boa semana Muita paz E vamos decoloniar A nossa eleição Beijos